Livro, O Maravilhoso Nome de Jesus, de E.W. Kenyon, o livro que tem mudado a vida de oração de multidões. Sobre o livro, este livro é uma emocionante exposição acerca do poder e autoridade investidos no nome de Jesus e acerca do direito que os crentes têm de usar esse nome. Este livro mudou a vida de oração de multidões. Se você deseja poder na oração, ler este livro se torna uma necessidade. Ele vai lhe impressionar e surpreender quando você descobrir quem é em Cristo e quem Ele é em você. Não seja um cristão fraco e derrotado. Descubra o que a palavra tem a dizer sobre você, quais os seus direitos e privilégios como crente. Embora tenha sido chamado para casa para estar com o Senhor em 1948, os escritos do Dr. E.W. Kenyon continuam a impressionar, estimular e tornar a palavra de Deus uma realidade viva. Ninguém, ao ler os seus livros com uma mente aberta, pode continuar o mesmo. Eles são uma poderosa exposição da revelação paulina e a base para todos os ensinos de uma vida mais profunda, de avivamento para varrer o mundo hoje em dia. Primeiras palavras. Esta mensagem é um esforço para tornar real à igreja moderna a riqueza oculta de uma verdade quase desconhecida da palavra de Deus. O autor tem sentido por anos que os discípulos possuíam um poder ao qual somos totalmente estranhos e que este poder deveria pertencer à igreja. Ele tem procurado uma solução para este problema e crê que este livro ajudará na descoberta da fonte de informações que antes estava oculta. Confiamos que outros venham construir sobre este fundamento e que, antes do retorno do Senhor, pelo menos uma porção do corpo dos crentes estará vivendo no frescor do poder da igreja primitiva. Se este livro for de ajuda para você, passe-o adiante. Capítulo 1 Razão do Livro Vários anos atrás, eu estava realizando reuniões numa cidade do Tennessee. Uma tarde, enquanto realizava uma palestra sobre o nome de Jesus, um advogado me interrompeu perguntando O Senhor quer dizer que Jesus nos passou uma procuração dando direito legal de usar o seu nome? Eu lhe disse Irmão, você é um advogado aqui e eu sou um leigo no assunto. Diga-me, Jesus nos passou de fato uma procuração? Ele disse Se a linguagem significa alguma coisa, então Jesus concedeu à igreja uma procuração. Então lhe perguntei Qual é o valor desta procuração? Ele respondeu Depende de quanto está por trás dela Quanta autoridade, quanto poder este nome representa Então comecei a procurar descobrir Quanto poder e autoridade Jesus tinha Daí então, veio este livro A medida de sua habilidade é a medida do valor deste nome E tudo o que está investido nele nos pertence Pois Jesus nos deu o uso ilimitado do seu nome João 16, 24 diz Até agora, nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra Jesus aqui não somente nos concede o uso do seu nome Mas também declara que a oração feita em seu nome Receberá a sua atenção especial Tudo quanto pedides ao meu Pai Em meu nome Ele vou-lo-á-de-dar Isto dá à oração Uma base puramente legal Pois ele nos deu o direito legal De usar o seu nome Quando assumimos nossos privilégios e direitos Na nova aliança E oramos no nome de Jesus A responsabilidade passa de nossas mãos para as mãos dele Pois ele assume então A responsabilidade dessa oração E além disso Sabemos que Jesus disse Pai, graças te dou por me haveres ouvido Aliás, eu sabia que sempre me ouves Em outras palavras Sabemos que o Pai Sempre ouve Jesus E quando oramos no nome dele É como se o próprio estivesse fazendo a oração Pois ele assume o nosso lugar Oração Um empreendimento de negócios Quando oramos Assumimos aqui O lugar de Jesus Para realizar sua vontade E ele assume nosso lugar Perante o Pai Isso não somente Situa a oração Em fundamentos legais Mas faz dela Um empreendimento de negócios Ele disse Que não somente Seria coberta A nossa vida de oração Mas também Que o nome Poderia ser usado Em nosso combate Contra as forças invisíveis Que nos circundam E estes sinais Seguirão os que crerem Ou literalmente Os crentes Todo filho de Deus É um crente Em meu nome Expulsarão demônios Falarão novas línguas Pegarão nas serpentes E se beberem alguma coisa mortífera Não lhes fará dano algum E imporão as mãos sobre os enfermos E os curarão Aqui Ele está revelando Qual é a sua parte Na grande comissão Naquele grande documento Ele diz Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Eu Os estou enviando Para fazer discípulos De todas as nações E eis que estou sempre com vocês Ele está conosco No poder E na autoridade Do seu nome O que o nome Significa para o Pai Para a igreja E para Satanás Para o Pai É necessário Que signifique mais Do que nossos corações Ou mentes Possam compreender Contudo Podemos discutir aqui Um pouco da riqueza Que o Pai Colocou nesse nome Primeiro Ele herdou um nome Mais excelente Que qualquer um dos anjos Como o filho primogênito Segundo Deus lhe deu um nome Acima de todo nome Para que Ao nome de Jesus Todo joelho se dobre Nos três mundos Terceiro Por sua vitória Sobre o pecado Satanás Doença Morte Inferno E sepultura Ele adquiri o nome Que está acima De todos os nomes Quando Jesus Nos deu o direito legal De usar esse nome O Pai sabia Tudo o que ele implicaria Quando fosse sussurrado Em oração Pelas almas oprimidas É sua alegria Reconhecer esse nome Desta forma As possibilidades Envolvidas no nome Estão além Do nosso entendimento Quando ele diz A igreja Tudo quanto pedidos A meu Pai Em meu nome Ele está nos passando Um cheque assinado Garantido pelos recursos Do céu E nos pede Para preenchê-lo Valeria a pena Que a igreja Começasse um estudo Exaustivo Sobre os recursos De Jesus Para conseguir medir A riqueza Que esse nome Reúne Para ela Hoje em dia Capítulo 2 Como ele Obteve seu nome Antes de prosseguirmos No estudo Sobre o nome De Jesus Seria bom Sabermos Algo sobre O homem Jesus Considerando Sua posição No céu Suas realizações No plano Da redenção E a glória E a honra Que lhe pertencem Hoje Enquanto está Sentado A direita Da majestade No alto Voltemos Para Hebreus 1 Do 1 ao 4 Havendo Deus Antigamente falado Muitas vezes E de muitas maneiras Uma mensagem aqui E outra lá Aos pais Pelos profetas A nós Falou-nos Nesses últimos tempos Pelo Filho A quem Constituiu O herdeiro de tudo Por quem Fez Também o mundo O qual Sendo o resplendor Da sua glória E a expressa Imagem Da sua pessoa E sustentando Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Havendo feito Por si mesmo A purificação Dos nossos pecados Assentou-se A destra da majestade Nas alturas Feito Tanto mais excelente Do que os anjos Quanto herdou Mais excelente nome Do que eles Deus falou Através de homens Da antiguidade Iluminando De forma especial Suas mentes Mas Nesses últimos dias Ele nos fala Na pessoa De seu filho É mais do que Através dele É mais do que Por meio dele É Deus Sendo manifesto Em carne Executando Sua vontade Expressando Seus próprios Pensamentos Interiores Através da vida E dos atos Do filho Não somente Falou através De Jesus Mas Mais especialmente Deus se manifestou No filho Ele era Deus em Cristo E a partir Desse novo trono O corpo De seu filho Ele está falando Ao homem Numa nova Revelação De si mesmo Este filho A quem ele Designou Como herdeiro De todas as coisas Era o resplendor De sua própria glória E a própria imagem Da sua pessoa O qual Sustentando Todas as coisas Pela palavra Do seu poder Quando fez A substituição Pelos pecados Quando havia Satisfeito Todas as reivindicações Da justiça E todas as necessidades Do homem Assentou-se A direita Da majestade No alto A posição Mais elevada Do universo Quando Deus fala Através do homem Precisa-se Apoderar do homem Para que este Não use Suas faculdades De raciocínio Mas no caso De Jesus Não era assim Ele era O próprio Filho eterno Ele podia dizer Pai Dá-me a glória Que eu tinha contigo Antes que o mundo Existisse Ele se lembrava De seu lugar No seio do Pai Ele podia dizer Saí do Pai Vim para o mundo E novamente Deixo o mundo E vou para o Pai Há tanto tempo Estou convosco E não me tem desconhecido Quem me vê a mim Vê o Pai Ele era A revelação do Pai Ele não tinha Que imitar Deus Ele era Deus Sua tripla grandeza Alguns homens Nascem com um grande nome Como um Tsar Ou um rei Outros fazem Seu nome se tornar grande Por meio de realizações Ou tem um grande nome Que lhes é conferido Jesus Jesus é grande Porque herdou Um grande nome Seu nome é grande Por causa de realizações Ele é grande Porque um grande nome Lhe foi conferido Ele herdou um nome Maior que qualquer ser Angelical tenha herdado Como filho Ele é herdeiro De todas as coisas E através dele As eras Foram trazidas À existência Ele é a refugência Ele é a refugência O próprio Resplendor do Pai Seu nome Foi obtido por ele Como herança E quão maravilhoso Deve ter sido Ele ter herdado Este nome De seu grande Deus e Pai Em Filipenses 2 Do 9 ao 11 Encontramos Pelo que também Nesta passagem Nesta passagem É declarado Que Deus Lhe deu o nome Que está acima De todo nome Pode-se inferir Que havia um nome Conhecido no céu Mas desconhecido Noutra parte Nome este Que era reservado Para ser conferido A alguém Que o merecesse E a Jesus Assim como conhecemos O Filho Eterno Como é conhecido No seio do Pai Foi dado este nome E diante deste nome Todo joelho Se dobrará Em três mundos No céu Na terra E no inferno E toda língua Confessará Que ele É Senhor Dos três mundos Para a glória De Deus Pai Este é o homem É este ser Quem nos deu o direito De usar o seu nome Em Efésios 1.17 Encontramos uma oração De Paulo Uma oração Muito incomum Ele ora Para que o Pai Abra os olhos De nosso entendimento Para que possamos Conhecer Quais as riquezas Da herança Do Pai Em nós E depois Que nossos olhos Possam ser abertos Para que possamos ver Qual a excelente Grandeza De seu poder Sobre nós Os crentes Ele declara Que este poder É segundo a operação Da força Do poder de Deus Que foi feita Num corpo morto De Jesus Quando ele O ressuscitou Dentre os mortos E quando ele O ressuscitou E o fez sentar À sua direita Nos lugares celestiais Muito acima De todo governo E autoridade E potestade E domínio E todo o nome Que se nomeia Não somente Nesta era Mas também Na vindoura Lhe concedeu Ser cabeça Sobre todas as coisas Para o benefício Da sua igreja Que é o seu corpo A plenitude Daquele Que tudo enche Em todas as coisas Ele não somente Deus fez este depósito Deus fez este investimento Para benefício Da igreja Ele fez este depósito Do qual a igreja Tem direito De sacar O que precisa Para toda Sua necessidade Ele lhe deu O nome Que tem em si A plenitude Da divindade A riqueza Da eternidade E o amor Do coração De Deus Pai E esse nome Nos é dado Temos o direito De usar este nome Contra nossos inimigos Temos o direito De usá-lo Em nossas petições Temos o direito De usá-lo Em nosso louvor E adoração Esse nome Nos foi dado Mas este é somente O começo Das maravilhas E do valor Da grandeza Desse nome Em Colossenses 2.15 Conseguimos obter Uma visão Mais profunda De sua vitória Sobre as forças Satânicas Vitória essa Conseguida Pouco antes De ter ressurgido Entre os mortos E Despojando Os principados E potestades Os expôs Publicamente E deles Triunfou em si mesmo O que é ilustrado Aqui É Cristo Nas tenebrosas Regiões dos perdidos Em terrível combate Contra as hostes Da escuridão Isso nos faz Vislumbrar A tremenda Batalha E vitória Que Jesus obteve Antes de ter Ressurgido Entre os mortos A escritura diz Tendo despojado De si mesmo Os principados E potestades É evidente Que Todas as hostes Demoníacas Quando viram Jesus em seu poder Pretendiam Simplesmente Afundá-lo Esmagá-lo E elas O mantiveram Em terrível Aprisionamento Até que o brado Surgiu do trono De Deus De que Jesus Havia satisfeito As exigências Da justiça De que o problema Do pecado Estava resolvido E que a redenção Do homem Era um fato Consumado O poderoso O poderoso vencedor Quando este brado Alcançou as regiões Tenebrosas Jesus se ergueu E lançou Para trás De si As hostes Da escuridão E travou Com Satanás Um terrível combate Como descrito Em Hebreus 2.14 Para que Através da morte Ele pudesse Paralisar Aquele que tinha O domínio Da morte Isto é O diabo Em outras palavras Depois de Jesus Ter se despido Das forças demoníacas E do terrível Fardo de culpa Pecado e doença Que carregara consigo Ali embaixo Ele atacou Satanás Subjugou-o E deixou-o Paralisado Derrotado E vencido As palavras Que Jesus falou Se cumpriram Em Lucas 11 21 e 22 Quando o valente Guarda armado A sua casa Em segurança Está tudo Quanto tem Mas sobrevindo Outro Mais valente Do que ele E vencendo Tira-lhe Toda armadura Em que confiava E reparte Os seus despojos Assim Quando Cristo Ressurgiu De entre os mortos Ele não somente Tinha em seu poder As chaves Da morte Do inferno Mas tinha em seu poder A própria armadura Na qual Satanás Havia confiado Ele venceu O diabo Todo o inferno E se ergueu Diante de três mundos Céu Terra E inferno Como vencedor Indisputável Sobre o antigo Destruidor do homem Ele venceu Satanás Diante de sua própria corte Seus servos Nas regiões Tenebrosas Dos condenados Ao inferno E ali Ele se colocou Naquele lugar Terrível Como o vitorioso Absoluto E o dominador Não é de se admirar Que logo após Tais vitórias Tremendas Ele tenha dito Aos discípulos Toda autoridade Me foi dada No céu E na terra Ele prevaleceu Como dominador E governador Do universo Seu nome Agora está Acima de todo nome E podemos compreender Como diante de seu nome Todo joelho Se dobrará Que toda esta autoridade E poder Que Jesus obteve Por causa de sua conquista Poderosa Está nesse nome E que ele Nos deu este nome A autoridade Que ele conquistou Nos foi delegada No uso de seu nome Tudo o que ele era Está nesse nome Tudo o que ele é Hoje Está nesse nome E esse nome É nosso A Jesus Foi dado esse nome Para que ele Nolo pudesse dar Ele nos deu seu nome Para que pudéssemos Realizar A vontade do Pai Nesta dispensação Em que estamos vivendo Sabemos que a igreja primitiva Usou esta autoridade A igreja primitiva Agiu no lugar de Jesus Eles operaram milagres E os milagres Abriram portas Para o ministério E o serviço Ele deu Autoridade Às credenciais Ministeriais Deles Uma reputação Nas comunidades Onde pregavam Eles tinham A moeda Do reino invisível A onipotência De Deus Estava investida Nesse nome A igreja primitiva E os discípulos Usava Com um intrépido Desembaraço Que é Absolutamente Emocionante Eles criam em Deus Eles viviam E andavam No âmbito Do sobrenatural Para o povo A quem ministravam Esses Eram dias De Deus Na terra O uso Do nome Seria bom Agora Considerar As promessas Que Jesus fez Quanto ao uso De seu nome E tudo Quanto pedidos Em meu nome Eu farei Para que o Pai Seja glorificado No Filho João 14 13 Esta se torna Uma notável promessa Quando compreendemos Que Jesus Está sentado À direita Do Pai Que Jesus Ocupa A mais alta Posição do universo Como cabeça Da igreja Eis a promessa Feita por Jesus Até agora Até agora Nada pediste Em meu nome Pedi e recebereis Para que a vossa Alegria se cumpra João 16 24 Jesus diz Até agora Até agora Até este momento Porque esse nome Nos foi dado Ele é nosso E o que é meu Não preciso de fé Para usar O nome É nosso Desde quando Nascemos Na família De Deus E o direito E privilégio De usá-lo Vem Com o novo Nascimento Toda autoridade Investida Nesse nome Nos é dada Para trazer a glória Ao nome do Pai Para que o Pai Seja glorificado No Filho Este Filho Que foi rejeitado Na terra E crucificado Pendurado nu Perante o mundo Terá seu nome Soando nos ouvidos Ao longo das eras Onde quer Que a vergonha Da crucificação Tenha sido anunciada A glória A força O poder E a honra Desse nome Irão também Onde quer Que os homens Tenham ridicularizado Jesus Esse nome Irá também Onde quer Que os homens Tenham amaldiçoado Esse homem Esse nome Irá Com a sua onipotência Força e poder Derramando bênçãos Curas E consolação Sobre a raça humana E dando honra E glória A Deus Pai Ele agora Precisa estar conosco No poder desse nome Esse nome Deve assumir O seu lugar Tudo o que ele Podia fazer Localmente Naquela época Pode ser feito Agora Por todo crente Em outras palavras Ele se multiplica Tão rapidamente Como multiplica A igreja Pois O mais fraco Filho Tem o direito Legal agora A toda graça Força 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 Poder Benção Saúde Cura E vida Envolvidos na pessoa Que ostentou Esse nome Tudo o que Jesus foi O seu nome é Tudo o que Jesus foi Esse nome Sempre será Durante esta dispensação Esse nome Não perdeu nada Do poder do homem Que o ostentou Nas escrituras Vimos que o pai O ergueu Para a posição Mais alta Do universo Ele lhe conferiu O nome Mais alto Do universo Ele lhe conferiu Honra Glória E poder E o fez assentar A sua própria destra Nos lugares celestiais Muito acima De toda Autoridade conhecida Agora Toda esta honra Glória Autoridade E poder Está concedida No nome de Jesus E este nome Nos é dado Novas possibilidades À frente Ó Se nossos olhos Fossem abertos Se nossas almas Ousassem se erguer Para a esfera Da onipotência Onde o nome Significaria Para todos nós Tudo o que o pai Investiu nele Se agíssemos No nível De nossos altos Privilégios Em Cristo Jesus Este é Praticamente Um platô Inexplorado Na existência cristã Aqui e ali Alguns Dentre nós Temos experimentado A autoridade Investida No nome de Jesus Temos visto Coxos andarem Surdos ouvirem Cegos verem Alguns que À beira da morte São trazidos De volta Instantaneamente À saúde E ao vigor Mas Até aqui Nenhum de nós Tem sido capaz De assumir Um lugar Permanente Em seus privilégios E se situar Onde possa gozar Da plenitude Da plenitude Desse imenso poder Mas temos a convicção De que Antes do Senhor Jesus voltar Haverá um poderoso Exército De crentes Que aprenderá O segredo De viver no nome De reinar em vida Vivendo a vida Vitoriosa Transcedente E de ressurreição Do Filho de Deus Entre os homens Se nossas mentes Pudessem somente Entender O fato De que Satanás Está paralisado Despojado De sua armadura Pelo Senhor Jesus E que a doença E a enfermidade São servos Desse homem Que A sua voz Elas precisam Ir embora Seria fácil Viver nesta Condição Ressurreta Você se lembra Em Mateus 8 Quando o centurião Falou a Jesus Dizendo Mas diga somente Uma palavra E o meu criado Sarará Pois Também eu sou Homem Sob autoridade E tenho soldados As minhas ordens E digo a este Vai E ele vai E a outro Vem E ele vem O Senhor Domina sobre as doenças Como eu domino Sobre estes Cem homens E sou chamado Um centurião Assim O Senhor É dominador Sobre as doenças E enfermidades Sobre os demônios E as leis Da natureza Tudo O que o Senhor Tem de fazer É falar A seus servos E seus servos Obedecerão Assim como eu falo E os meus servos Me obedecem Nesta bela ilustração Vemos que o centurião Havia subido Para um plano Mais alto De apreciação Espiritual Por Jesus Que a maior parte Dos crentes Goza Hoje em dia Capítulo 3 O que está Por trás do nome Nunca houve uma batalha Tão intensa Acerca da divindade Do homem da Galiléia Como a que está sendo Deflagrada Hoje em dia O grande corpo O grande corpo de Cristo Não considera Como na verdade Nunca considerou Honestamente A questão Nem tampouco Percebeu Qual é a consequência Dessa luta Infelizmente Temos levantado Contra a divindade De Cristo Um corpo De Semi Intelectuais Apenas meia dúzia Dentre os que estão Nas primeiras fileiras Quer de força Escolástica Ou intelectual Têm estado Empenhados De um dos lados Os debates Levantados Nas diferentes Partes do país Têm provado Mais das táticas Do demagogo Político Moderno Do que da Investigação Intelectual A sangue frio Quanto aos méritos Da questão Mas A divindade Do homem da Galiléia É o ponto Crucial Do cristianismo Se isto puder Ser desafiado Com êxito Então o cristianismo Terá perdido A sua essência E cessará De funcionar Tornar-se-á Uma religião Morta Não se pode Negar Que o desafio A sua divindade Já tenha Começado a produzir Seu efeito Reacionário Sobre a sociedade Se Jesus Não é a divindade Ele não é senhor Se ele Não é senhor Então não pode Interferir Em nossas atividades Morais Se ele não é senhor Então as leis Que foram fundadas Sobre seus ensinos Perderam sua força Logo A moralidade Que cerca O casamento E seus ideais Não tem fundamentação Baseada em fatos Se Jesus De Nazaré Não é Uma revelação De Deus Com autoridade divina Então ele não Passa de Um mero homem Se ele não Passa de um homem Tudo o que Construímos ao redor Dele Precisa ser destruído E eis que temos Edificado ao redor Deste homem Nossa civilização Moderna Ele tem sido A inspiração Dos moços Eles se mantiveram Limpos e puros Quando olharam Para sua vida Maravilhosa E procuraram Conquistar o seu sorriso As moças No secreto Do seu quarto Olharam para a face Do homem da Galileia E prometeram Preservar a pureza De sua dignidade Feminina Para que pudessem Ser dignas Do amor E da confiança Do homem Que morreu Há dois mil anos Atrás Pela humanidade Crianças foram Estimuladas A obediência A pureza Pelo exemplo E ensinos Desse homem Homens de negócio Foram dissuadidos A uma conduta Desonesta Pela consciência De que um dia Se encontraria Com esse homem E daria conta Das obras Feitas em seu escritório Homens De vários Estilos de vida Sentiram Uma estranha Afinidade Por este homem Que andou Pelas margens Da Galileia Como um solitário Entre a multidão Dizer que ele Não passava De um homem bom É um insulto Dizer que ele Era a mais alta Expressão da divindade Na humanidade É lançar A mentira Em sua face Ou Jesus é Ou não é O que ele disse Que era Não temos Nenhum registro De seus dizeres Nem das suas ações Fora dos quatro evangelhos E se o repudiarmos Então teremos Senão Uma figura Mítica do homem Se desafiarmos Um dos evangelhos Teremos o direito De desafiar Todos eles Ele permanece De pé Ou cai Nesses quatro Relatos históricos Biográficos Se ele não é O filho de Deus Quem ele é Então Quero crer Que ele é Uma encarnação Quero crer Que ele lidou Com o problema Do pecado Quero crer Que ele morreu Pelos meus pecados E que ressurgiu De novo Para a minha Justificação Quero crer Que ele hoje Está sentado À direita De Deus Como intercessor E mediador Da raça humana Quero crer Que o que ele disse A respeito do céu É verdade Na casa de meu pai Se você destruir Se você destruir seu caráter Sua reputação Sua posição Então A civilização Precisará Se desintegrar A onda de crimes E ilegalidades Que está varrendo a terra Não é senão Um subproduto Do desafio Feito a sua integridade Pelos modernistas Capítulo 4 O uso do nome Poderia ser Um estudo útil Observarmos A ocorrência Do nome Ao longo Do plano De salvação E qual a sua Relação Com o crente Em sua vida Cristã Ela dará Luz Um filho E lhe porá O nome De Jesus Porque Ele salvará O seu povo Dos seus pecados E eis que A virgem Conceberá E dará Luz Um filho E ele será Chamado Pelo nome De Emmanuel Que quer dizer Deus conosco Mateus 1 21 E 23 O nome De Jesus Está Inseparavelmente Ligado A salvação O próprio nome É cheio De música Para a alma Arrependida E em nenhum Outro Há salvação Porque também Debaixo do céu Nenhum outro Nome há Dado entre os homens Pelo qual Devamos ser salvos Atos 4 12 É esse o nome Através do qual O pecador Se aproxima Do grande Deus Pai É esse o nome Que lhe concede Ser ouvido É esse o nome Que lhe revela O ministério Da mediação De Jesus Batizando-os Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome De Jesus Cristo Para a remissão Dos vossos pecados E recebereis O dom Do Espírito Santo Não somente Somos salvos Pelo nome Mas o crente É batizado No nome E descobrimos No mesmo versículo Que não somente Somos batizados No nome Mas com base No nome Recebemos O dom Do Espírito Santo Além disso Jesus nos concedeu Estas promessas Quanto ao uso Do seu nome Na oração E tudo quanto Pedirdes Em meu nome Isso farei Afim de que o Pai Seja glorificado No Filho Se me pedirdes Alguma coisa Em meu nome Eu farei Se me amais Guardareis Os meus mandamentos João 14 Do 13 ao 15 Até agora Nada pedistes Em meu nome Pedir e recebereis Para que a vossa Alegria se cumpra João 16 24 Em Atos 3 Do 1 ao 6 Ouvimos Pedro Dizendo Não tenho prata Nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te e anda Os homens Os homens Que onde estiverem Dois ou três Reunidos em meu nome Aí estou eu No meio deles Mateus 18 20 Os grupos de crentes Eram ensinados Que quando se reuniam O faziam Em torno Esse nome Que estranho silêncio Precisa ter vindo Sobre os corações Dos discípulos Quando entenderam Ao se reunirem Seus pequenos grupos Que esse nome Era o centro Ao redor Do qual tudo girava Entenderam que Suas orações Tinham efeito Nesse nome E que nesse nome Os enfermos Eram curados Nesse nome Os demônios Eram expulsos Nesse nome O Espírito Santo Vinha sobre os crentes Nesse nome Eles adoravam Nesse nome O nome De seu Senhor ausente Toda a obra Da igreja primitiva Era realizada Em Colossenses 3 17 Eles foram ensinados A fazer todas as coisas Nesse nome Em Efésios 5 20 Foi dito que Graças devem ser dadas Sempre Por todas as coisas Nesse nome Em 1 Coríntios 6 11 Eles foram lavados Santificados Justificados Nesse nome Hebreus 13 15 Diz Faça-se confissão De seu nome Tiago 5 14 Diz Ungindo os enfermos No nome Do Senhor 1 João 3 23 Diz E o seu mandamento É este Que creiamos No nome De seu filho Jesus Cristo E nos amemos Uns aos outros Segundo o seu mandamento O novo mandamento Era que eles Se amassem Uns aos outros E crescem No nome Podemos ver com isto Que o nome De Jesus Tocava cada fase Da vida da igreja Naqueles primeiros dias Que ele preenchia Um lugar No pensamento Na oração E na pregação Deles Fatos estes Que ignoramos Completamente Hoje em dia Posso o Senhor Abrir os olhos De nossos corações Para que conheçamos As riquezas Da glória de Deus Ocultas nesse nome Capítulo 5 Em meu nome Vocês expulsarão demônios A maior parte Dos leitores Deste livro Sabe como se encontra Sua situação financeira Se você é fazendeiro Conhece praticamente Cada metro da terra Relacionado em sua escritura Se você é o dono De uma propriedade Na cidade Ou se você Aluga uma Você conhece Todas as suas dependências Neste nosso mundo ávido Tentamos usar Todas as nossas propriedades Mas No mundo espiritual São poucos aqueles Que dentre nós Que realmente conhecem Possuem Ou gozam Daquilo que está Relacionado Em nossa escritura A vida espiritual É tão pouco compreendida Por até mesmo Os mais sábios Dentre nós Você se lembra Do que Jesus disse Quando deixou Os discípulos Em meu nome Vocês expulsaram Demônios E você se lembra De que Uma grande parte Do seu ministério Estava cheia De combates Com as hostes Invisíveis Da escuridão Alguém pensaria Naturalmente Lendo nossa literatura Religiosa Moderna E ouvindo o sermão Do pregador comum Que os demônios Deixaram de existir Ou que se agruparam Nas favelas Da cidade E estão passando Seu tempo todo Entre os extratos Mais baixos Da humanidade Anos atrás Fui levado A estudar Sobre o assunto Descobri Que as escrituras Ensinava bastante Sobre os demônios Seus hábitos Influência E poder Sobre os homens Quando Paulo Estava escrevendo A igreja de Éfeso Ele lhes disse Que o combate Deles Não era contra Carne e sangue Mas sim Contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes Das trevas Deste século Escrevendo aos colossenses Ele disse Saúda-vos Epáfras Que é dentre vós Servo de Cristo Jesus O qual se esforça Sobre a maneira Continuamente Por vós Nas orações Para que vos conserveis Perfeitos E plenamente convictos Em toda a vontade De Deus Note que a palavra Esforçar Literalmente Significa Lutar Brigar Combater Com quem Ele estava lutando Com quem Estava agonizando Certamente Não com o Pai Pois O eterno propósito Do Pai É de abençoar Os homens Sabemos que a oração Não pode mudar O propósito De Deus No sentido Ordinário Da palavra A oração Pode acelerar A Deus Ou estimulá-lo A vir ao nosso socorro Ou atrair Sua cooperação Simpatia E ajuda No tempo De necessidade Mas Ao longo Da revelação Transpira Aqui e ali O fato De que Uma força Oculta Está Inteligentemente Fazendo guerra Contra o propósito De Deus Em meu próprio Ministério Por anos Encontrei Muitas dificuldades Que talvez Todo pregador Ou evangelista Encontre Com certos Tipos de pessoas Que estão sempre Tentando Mas nunca Parecem ficar Firmes em Deus Elas estão Sempre se levantando Para receber oração Mas nunca Parecem ficar Mais perto Do que isso Outra classe De pessoa Realmente Parece conseguir A luz Mas elas Estão presas Por algum Poder invisível Estas pessoas Naturalmente Me causaram Muitos problemas Eu me perguntava Como poderia Ajudá-las E um dia Fui estranhamente Guiado Além de mim Mesmo Para ordenar A esse poder Invisível Que fosse Quebrado Sobre uma Pessoa Que ele Estava Prendendo Orei No nome De Jesus Gritei No nome De Jesus Ordeno Que seu poder Seja quebrado Sobre esta vida Instantaneamente A pessoa Foi liberta E fiquei Surpreso Acerca do Efeito Desse nome Um estranho Temor Veio sobre Mim Porque Eu pude Exercer Pela simples Ordem No nome De Jesus Este poder Maravilhoso E Desde este tempo Tenho visto Muitos resultados Surpreendentes Em cultos De avivamento Através Do uso Do nome De Jesus Descobri Que a razão Pela qual Muitos homens Não aceitavam Jesus Como seu salvador Era porque Estavam presos Pelo poder De demônios As pessoas Estão famintas Querem libertação Do pecado Anseiam Pela vida Eterna Mas São incapazes Muitas delas De quebrar As amarras Que as estão Prendendo Centenas De pessoas Me disseram Não consigo Me tornar Um crente Quero Mas Alguma coisa Me impede Simplesmente Impus Minha mão Sobre o seu Ombro Dizendo Em nome De Jesus De Nazaré Ordeno Ao poder Que o prende Que seja Quebrado Agora No seu Poderoso Nome Levante-se Sobre os seus Pés Em meio A lágrimas De alegria Dessa pessoa Os demônios Obedeceram Orei Com homens Que eram Presos Por maus Hábitos Cigarros Bebidas Lascivia E no mesmo Poderoso nome Eu os vi Ficando libertos Geralmente Instantaneamente Descobri Crentes Que eram Incapazes De testemunhar Ou dirigir Oração Em reuniões Públicas Que sentiam Suas bocas Fechadas Ao passo Que seus Corações Clamavam Por liberdade Raramente Encontrei Um caso De alguém Por quem Eu tenha Orado No nome Em quem Eu tenha Ordenado Que o poder Maligno Fosse quebrado Que não Tivesse Uma Imediata Libertação Na cura Divina Vi alguns Casos Que comoveria Um país Se tivessem Conhecimento Deles Uma mulher Que era Quase cega Foi curada Pelo poder Do nome De Jesus De forma Que hoje Ela pode Ler Sem óculos Alguns Alguns Foram Curados De doenças Cardíacas E de Várias Outras Enfermidades Em muitos Desses casos Era muito Difícil Eles Receberem Suas Curas Orei Por eles Várias Vezes E descobri Que a dificuldade Estava no fato De que as Pessoas Estavam Presas Pelo Poder De Demônios Elas Foram Libertas Quando Eu Disse No nome De Jesus Demônios Deixem Este Corpo Não posso Conceber Como Uma Obra Bem Sucedida Possa Ser Feita Hoje Em Dia Ou Como Os Crentes Possam Ocupar Um Lugar De Vitória Contínua A não Ser Que Saibam Que A Origem De Seu Perigo Se Encontra No Poder Demoníaco E Que O Poder Para Vencê-lo Está No Nome De Jesus De Nazaré O Filho De Deus Quanto Mais Rapidamente Conhecemos Que O Próprio Ar Ao Nosso Redor Está Infestado De Forças Hostis Que Estão Tentando Destruir Nossa Comunhão Com Pai E Nos Privar De Nossa Utilidade No Serviço Do Nosso Senhor Melhor Será Para Nós Três Coisas São Necessárias Para Orar E Receber A Libertação E A Vitória Sobre Os Demônios A Primeira É Que Precisamos Ser Filhos De Deus A Pecados Não Confessados No Coração Pois Se O Tivermos Os Demônios Rirão De Nossas Orações A Terceira É Que Precisamos Conhecer O Poder Do Nome De Jesus E Saber Como Usá-lo Leia O Livro De Atos Cuidadosamente E Note Como Os Discípulos Usavam O Nome Leitor Se Sua Própria Vida Tem Estado Derrotada E Cercada Pelo Poder Do Adversário Levante-se Nesse Todo Poderoso Nome De Jesus Arremesse-o Contra O Inimigo Receba Sua Libertação Vá E Faça Com Que Os Outros Sejam Libertos No Seu Nome O Que A Expressão No Seu Nome Quer Dizer Sabemos Que A Expressão Em Cristo Como Usada Cerca De 130 Vezes No No Testamento Nos Mostra Qual É A Posição Do Crente Sua Posição Legal Seu Lugar Na Família E Nos Propósitos Ou Num Programa De Deus Quando Jesus Deu A Igreja Primitiva O Direito De Usar Seu Nome Esse Direito Significava Que Eles Deveriam Representá-lo Eles Estavam Agindo Em Seu Lugar E Quando Oravam No Nome Do Senhor Jesus Era Como Se O Próprio Jesus Estivesse Orando Quero Dizer Portanto Que Estamos Tomando O Lugar De Cristo E Agindo Como Representantes De Cristo Cristo Está A Destra Do Pai Estamos Aqui Como Seus Representantes Não Somente Coletivamente Mas Individualmente Também Quando Oramos No Nome De Jesus Estamos Assumindo O Lugar Do Cristo Ausente Estamos Usando Seu Nome Usando Sua Autoridade Para Executar Sua Vontade Na Terra Quando Dizemos Pai Pedimos Isto No Nome De Jesus Estamos Orando De Forma Representativa Estamos Dizendo Pai Jesus Está Aí No Alto A Tua Destra E Ele Nos Deu A Procuração Para Executar Tua Vontade Na Terra Assim Olha Para Esta Grande Necessidade Nós Te Pedimos No Nome Dele Que Satisfaças Essa Necessidade Pode Ser Em Relação As Finanças Pode Ser Para Obter Poder No Ministério Para A Salvação De Almas Para A Cura De Um Enfermo Assim Assumimos O Lugar De Jesus E Usamos O Nome Dele Como Se O Próprio Estivesse Aqui A Única Diferença É Que Em Vez De Cristo Estar Fazendo Estas Coisas Estamos Fazendo Em Seu Lugar Conforme Ele Mandou Ele Nos Deu A Mesma Autoridade Que Tinha Quando Estava Aqui E A Posição Do Crente Em Cristo O Coloca Na Mesma Posição Diante Do Pai Que Cristo Tinha Quando Estava Aqui Este Uso Ilimitado Do Nome De Jesus Nos Revela A Confiança Implícita Que O Pai Tem Na Igreja Isto Já É Por Si Mesmo Um Desafio A Simplicidade Com Que Pedro Usou O Nome De Jesus No Livro De Atos Nos Compele A Crer Que Pedro Sabia Que Estava Agindo Em Lugar De Jesus Com A Mesma Autoridade Que Ele Tinha Você Notará Que Ele Não Parou Nem Mesmo Para Orar Por Um Enfermo Tudo Que Pedro Fez Foi Dizer No Nome De Jesus Levanta Te E Anda Não Há Nenhum Indício De Que Ele Tenha Tentado Exercer O Que Chamamos De Fé A Fé Estava Reduzida Como A Um Simples Empreendimento Na Igreja Primitiva Eles Lembravam Do Que O Mestre Disse E O Que Ele Disse Era Verdade Ele Disse Qualquer Coisa Que Pedires Ao Pai Em Meu Nome Eu Vou La Darei Eles Não Questionaram Sobre Isso O Que Ele Queria Dizer Tudo Que Fazia Era Agir Sobre As Palavras De Jesus Eles Não Compreendiam Tudo O Que Paulo Nos Havia De Revelar Depois Em Romanos Gatas E Efésios Mas Sabia Que Jesus Lhe Tinha Dado O Direito De Usar Esse Nome E Se Apossaram Desse Direito Com A Simplicidade De Uma Criança Parece Me Que Isso É O Que Precisamos Fazer Hoje Em Dia Em Meu Nome Vocês Expulsarão Demônios Em Meu Nome Imporão As Mãos Sobre Os Enfermos E Os Curarão Isso Foi Dado Aos Crentes E Nós Somos Crentes Qualquer Coisa Que Pedides Ao Pai Em Meu Nome Ele Vulo Dará É Uma Declaração Que É Simples O Suficiente Para Qualquer Um Entender Nós Fomos Batizados Nesse Nome Publicamente E Espiritualmente Fomos Colocados Em Cristo Pelo Novo Nascimento De Forma Que Estamos Agora Na Videira Como Um Dos Ramos E A Videira É Cristo Estamos Em Cristo E E Estando Em Cristo Temos O Direito De Usar Seu Nome E Assim Nesse Nome Agimos De Forma Representativa E Legal Isto Glorifica Ao Pai Exalta Jesus E Responde A Necessidade Da Humanidade Eis Aqui O Poder Sobrenatural Que Está Disponível Para Todo Crente Não É Uma Questão De Educação Ou De Ordenação Mas Meramente Uma Questão De Aprender Qual É Minha Verdadeira Posição Em Cristo E Ali Usar O Poder Que Foi Legalmente Dado A Mim E A Todo Crente Ó Que Maravilha É A Graça De Deus Capítulo 6 O Homem E Os Milagres Jesus O Próprio Nome Tem Em si Um Poder Que Opera Milagres Até Mesmo No Presente Dia Embora Dois Mil Anos Tenham Se Passado Desde Que Ele Andou Entre Os Homens Jesus O Galileu Era Um Operador De Milagres A Vida Dele Era Um Milagre Sua Sabedoria E Seus Ensinos Eram Milagrosos Ele Viveu E Andou Na Esfera Do Milagroso Ele Tornou Milagres Algo Comum Morte Foi Um Milagre Sua Ressurreição Foi Um Milagre Suas Aparições Eram Milagrosas Sua Ascensão Foi Um Milagre Surpreendente Mas Talvez O Milagre Que Mais Se Destacou Dentre Todos Naqueles Dias Maravilhosos Foi O Evento De Pentecostes Do Cenáculo Saíram Homens E Mulheres Com Ousadia Para Testificar Do Nome De Jesus Os Mesmos Que Cinquenta Dias Antes Havia Encolhido De Medo Diante Da Própria Menção Dos Nomes Do Somo Sacerdote E De Seus Associados Pedro Aquele Que Antes Tremia De Medo Agora Foi Revestido De Poder E Intrepidez Inexplicáveis Ele Saiu E Enfrentou Sinédrio O Senado O Somo Sacerdócio Com E Chacoalhou Governo Romano Até Suas Fundações Eles Fizeram Uma Descoberta Que O Nome Do Homem Que Eles Amavam Que Havia Visto Pregado Desnudo Naquela Cruz Agora Tinha Poder Igual Ao Poder Que Ele Próprio Exerceu Quando Estava Entre Eles Os Enfermos Eram Curados Os Mortos Ressuscitados Os Demônios Expulsos Por Meio De Simplesmente Sussurrar Esse Nome Aos Aflitos Que Rio Milagroso De Amor Vida Esperança E Alegria Era Despejado A partir Do Ministério Esses Humildes Galileus Esses Primeiros 33 Anos De História Primitiva Como Vistos Em Atos Eram Anos Que Exemplificavam Os Atos Da Igreja Até O Retorno De Seu Senhor E Mestre O Homem É Fruto Do Operador De Milagres O Desejo De Está Profundamente Fixado Na Consciência Do Homem O Cristianismo Está Baseado Numa Série De Milagres Culminando Com Pentecostes Os Milagres São Comuns O Cristianismo Começou Com Milagres E É Propagado Por Milagres Todo Novo Nascimento É Um Milagre Toda Resposta A Oração É Um Milagre Toda Vitória Sobre A Tentação É Um Milagre Quando A Razão Assume O Lugar Do Milagroso O Cristianismo Perde Sua Virilidade Fascínio E Fecundidade O Cristianismo Não É Uma Religião O Cristianismo É A Revelação Do Coração E Da Natureza Do Grande Deus Pai No Homem Jesus Não Poderia Haver Uma Religião Que Interessasse A Humanidade Que Não Fosse Fundada Sobre Milagres E Propagada Por Meio De Milagres O Homem Anseia Hoje Em Dia Por Um Deus Que Opera Milagres Onde Quer Que Surja Um Homem Ou Mulher Cujas Orações São Ouvidas E Respondidas As Multidões Afluem Para Eles O Homem Quer Um Deus Vivo O Homem Anseia Por Um Milagre A A Fome Profunda No Coração Humano Por Deus É A Razão Para Todas As Religiões Por Causa Dessa Fome Pelo Sobrenatural Os Homens São Facilmente Enganados Por Pseudos Operadores De Milagres Um Dos Maiores Psicólogos Americanos Que Ridicularizou Milagroso Por Mais De 30 Anos Em Sua Sala De Aula Em Uma Das Principais Universidades Finalmente Se E Confessou Com A Confirmação De Sua Assinatura Numa Revista Popular Que Por Fim Encontrar A Fé No Sobrenatural Que Sena Lamentável Voltar-se De Um Jesus Que Opera Milagres Para Satanás Que Opera Milagres Deus Criou O Homem A Sua Própria Imagem E Semelhança E Através De Jesus Cristo Permite Que Ele Se Torne Participante De Sua Própria Natureza Isto Coloca O Homem Na Esfera De Atuação De Deus E Nesse Lugar Deus Pai Pode Revelar-se A Seu Filho A Resposta Para A Ânsia Universal Do Homem Pelo Sobrenatural É Encontrada No Novo Nascimento Na Presença Residente Do Espírito Santo E No Nome De Jesus A Oração Se Torna Uma Força Operadora De Milagres No Mundo Cristianismo É Um Milagre Deus É Um Operador De Milagres Jesus Cristo Era Um Milagre E É Ainda Um Milagre A Bíblia É Um Livro Milagroso Se Tirarmos O Sobrenatural Do Cristianismo Teremos Uma Religião Os Milagres Não Estão Fora De Harmonia Com O Desejo Da Humanidade Um Operador De Milagres Seja Ele Real Ou Falso Atrairá Uma Congregação Maior Do Que O Maior Filósofo Ou Estadista Do Mundo Este Amor Pelo Milagroso Não É Uma Marca De Ignorância Mas Em vez Disso Uma Procura Pelo Deus Invisível A Educação Não Elimina No Homem O Desejo Pelo Milagroso Esse Desejo É Intensificado À Medida Que A Educação Revela A Impotência Do Homem Na Presença Das Leis Da Natureza E Mostra Sua Total Dependência Do Invisível Não É Marca De Grande Erudição Devoção Ou Perspicácia Mental Negar O Milagroso O Homem Universal Crê Em Milagres A Bíblia É Um Registro Dos Milagres E Da Intervenção Divina É Uma História Do Afloramento Do Campo Sobrenatural No Natural Começando Com Abraão Todas as Principais Personalidades Da História Do Antigo Testamento Eram Operadoras De Milagres Ou Melhor Deus Realizava Milagres Através Delas O Que Levou José Da Prisão Para O Cargo De Primeiro Ministro Do Egito Foi Um Milagre A Libertação De Israel Da Escravidão Do Egito Se Deu Por Uma Série De Milagres Que Chacoalharam O Egito Até Sua Própria Fundação A Travessia Do Mar Vermelho E Os Quarenta Anos No Deserto Constituíram Se Numa Série De Milagres Sem Paralelo Na História Humana O Objetivo Desses Milagres Era O De Separar Israel Dos Israel Aposta No Paganismo E Somente Voltou A Comunhão Com Seu Deus Depois De Uma Série De Milagres Surpreendentes Se Tivéssemos Espaço Seria Interessante Estudar Os Milagres Da Conquista De Canaã Do Período Dos Reis Dos Quatro Grandes Milagres Registrados Em Daniel Em Que Deus Enviou Israel De Volta Para Sua Própria Terra Liberto Da Idolatria Estabelecendo Um Precedente De Uma Nação De Escravos Libertos E Enviados De Volta Ao Seu Próprio País Com A Permissão E Mais Com Recursos Para Reconstruir Sua Cidade Seu Templo E Restabelecer Sua Adoração Não Há Nenhum Paralelo Na História Humana Este É Um Milagre Distinto E Definido Quando Jesus Começou Seu Ministério Público Esse Era Um Ministério De Milagres Todo Avivamento Desde Pentecostes Que Tenha Honrado O Humilde Galileu Foi Um Avivamento De Milagres A Igreja Nunca Foi Livrada De Suas Apostasias Por Intermédio De Grandes Mestres Filosóficos Mas Por Pessoas Leigas E Humildes Que Tiveram Uma Nova Visão De Cristo Desse Que É O Mesmo Ontem Hoje E E E E Internamente Ansiamos Pela Presença Manifesta Do Espírito Em Nossos Cultos Religiosos Uma Reunião Seca E Morta Não Tem Nenhum Poder De Atrair O Povo Mas Um Culto Onde Os Homens São Ricamente Abençoados Pela Exposição Das Escrituras Ou Na Salvação Das Almas Na Cura Dos Enfermos Ou No Enchimento Com Espírito Tem O Poder De Atraí-los Um Para Uma Comunidade A Qualquer Tempo Todos Os Homens Normais Anseiam Pelo Sobrenatural Eles Anseiam Por Ver A Manifestação Do Poder De Deus E Sentir A Emoção Do Toque Do Invisível O Homem Tem A Necessidade De Milagres O Homem Foi Criado Por Um Deus Operador De Milagres Este Elemento Milagroso Está No Homem O Homem Anela Por Realizar Milagres E Viver Na Atmosfera Do Sobrenatural O Elemento Milagroso No Homem Fez Dele Um Inventor Um Descobridor Um Investigador Fez Dele 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 Realizasse Experiências Até Conseguir Controlar Os Produtos Químicos A Eletricidade E O Ar É Este Elemento Que Nos Trouxe O Avião Os Submarinos O Rádio O Telégrafo Sem Fio E Todos Os Outros Dispositivos Invenções E Descobertas Que Compõem Nossa Moderna Civilização O Ambiente Milagroso É O Âmbito Natural Do Homem Ele É Por Criação O Companheiro De Deus Pai Que É O Grande Operador De Milagres O Pecado Destronou O Homem Do Âmbito Dos Milagres Mas Através Da Graça Ele Está Voltando Ao Seu Próprio Âmbito Tem Sido Uma Luta Difícil Para Nós Compreender Os Princípios Desta Estranha Vida De Fé O Pecado Fez De Nós Pessoas Que Trabalham Mas No Princípio O Espírito Do Homem Era A Força Dominante No Mundo Quando Ele Pecou Sua Mente Se Tornou Dominante O Pecado Destronou O Espírito E Coroou O Intelecto Mas Pela Graça É Restaurado O Espírito Ao Seu Lugar De Domínio E Quando O Homem Vem A Reconhecer A Dominância Do Espírito Passa Viver No Âmbito Do Sobrenatural Sem Esforço A Fé Não Será Mais Obtida Com Luta E Esforço Mas Por Viver Inconscientemente No Âmbito De Deus O Âmbito Do Espiritual É O Lar Normal Do Homem Esse Âmbito O Coloca Onde A Comunhão Com Deus É Uma Experiência Normal Onde A Fé No Deus Milagroso E Operador De Milagres É Inconsciente Onde Ele Exercitará O Tipo Mais Alto De Fé E Ainda Estará Tão Inconsciente De Ter Exercitado A Fé Como Quando Escreve Um Cheque Capítulo 7 O Lugar Da Fé No Uso Do Nome O Estudante Sério Da Palavra É Confrontado Com Este Fato Que Em Lugar Algum Jesus Menciona A Fé Ou A Crença Quando Está Falando Sobre O Uso Do Seu Nome Exceto Quando No Tempo Futuro Tome Marcos 16 17 18 Como Ilustração E Estes Sinais Seguirão Os Que Crerem Em Meu Nome Expulsarão Demônios Falarão Novas Línguas Pegarão Nas Serpentes E Se Beberem Alguma Coisa Mortífera Não Lhes Fará Dano Algum E Imporão As Mãos Sobre Os Enfermos E Os Curarão Uma Tradução Literal Disso É Os Que Crêem Em Meu Nome Farão Estas Coisas Pressupõe-se Que Somente Os Crentes Têm Direito De Usar O Nome De Jesus O Direito De Usar Seu Nome É Uma Benção Concedida A Igreja É Um Direito Que Pertence A Todo Filho De Deus Temos Um Direito Quádruplo De Usar Seu Nome Primeiro Nascemos Na Família De Deus E O Nome Pertence A Família Segundo Somos Batizados No Nome E Sendo Batizado No Nome Somos Batizado No Próprio Cristo Terceiro Ele Nos Foi Conferido Por Jesus Quando Nos Deu A Procuração Quarto Fomos Comissionados Como Embaixadores Para Ir E Proclamar Esse Nome Entre As Nações Assim Se Essa Autoridade Nos É Conferida Agimos Como Representantes De Cristo Fazemos Isto Primeiro Com Base Em Nosso Direito De Nascimento Segundo Com Base Em Termos Sido Batizados Nesse Nome E Terceiro Uma Vez Que O Direito Legal De Usar Esse Nome Nos Foi Conferido E Finalmente Com Base No Fato De Que Fomos Enviados Como Embaixadores Para Proclamar Esse Nome Entre As Nações Não Posso Ver Em Que Situação Precisamos Ter Alguma Fé Especial Ele É Legalmente Nosso Se Eu Tivesse Mil Dólares No Banco Não Seria Exigido Nenhum Ato Consciente De Fé Da Minha Parte Para Fazer Um Cheque De 100 Dólares Mas Se Eu Quisesse Tirar 1100 Dólares Quando Eu Somente Tinha Mil Em Depósito Isso Poderia Exigir Fé Alguns De Nós Temos Tido A Infeliz Experiência De Ter Sacado Em Excesso De Nossa Conta Bancária Na Terra Mas A Obra Terminada De Jesus Cristo Fez Um Depósito Para Nós No Banco Lá De Cima Que Não Pode Ficar Sem Fundos O Nome É Nosso Felizmente Eternamente Nosso Graças A Deus Se Você É Um Filho Então Você É Herdeiro De Deus Coerdeiro Com Cristo Você Tem O Direito Legal De Usar O Nome De Jesus E Se Você Tem Esse Direito É Por Causa De Seu Lugar Na Família Creio Que Virar A Hora Em Que Grandes Grupos De Crentes Viverão Esta Simples Vida De Fé Irão Vivê-las Inconscientemente Vivê-la Diariamente Eles Viverão Neste Âmbito Superior Onde Verão No Nome De Jesus A Plenitude Da Autoridade E Do Poder Que Estavam Em Cristo Quando Ele Andou Sobre A Terra Estamos Agora No Estágio Da Primeira Infância Estamos Tentando Ter Fé Estamos Tentando Crer Encontramos Nos Em Nossos Cultos Cada Um Exortando O Outro A Fazer O Que Ele Próprio Não Faz Parece Em Muitos Casos Que Estamos Blefando Como Num Jogo Estamos Usando Expressões Das Escrituras E Frases Que Soam Alto Que Não Tem Nenhum Significado Para Nossa Consciência Interior Graças A Deus Há Alguns Que Estão Chegando A Ver Esta Nova Luz Que Somente Virar Pelo Estudo Intensivo E Por Realmente Pensar Neste Problema Muitos Dentre Nós Estamos Ouvindo Os Pregadores Sempre Ouvindo Mas Nunca Digerindo O Que Ouvimos E Tendo Qualquer Pensamento Original Somos O Que Jesus Chamou De Ouvintes Da E Não Praticantes No Instante Em que Um Homem Ou Uma Mulher Pensa Diretamente Neste Problema Nesse Momento Se Levanta Para Um Novo Âmbito Da Vida Em Cristo Na Verdade Ele Começa A Reinar Nesse Âmbito Da Vida A Partir Daí Ele É Capaz De Ir De Encontro A Demônios E Doenças No Próprio Plano Deles E Os Vencer É Capaz De Desfrutar Dos Frutos Da Obra Consomada De Cristo E Entrar Nas Riquezas De Sua Herança Jesus Está Nesse Nome Ele É Esse Nome Tudo O Que Ele Foi Tudo O Que Fez Tudo O Que É Tudo O Que Uma Vez Será Está Agora Nesse Nome Ele Realizou A Cura Para Nós Ele É A Cura Para Nós Agora Ele Satisfez As Reivindicações Da Justiça E Tornou-se Nossa Justiça Ele É Agora Nossa Justiça Ele Passou Pela Morte E Ressurgiu Para A Vida E Ele É Nossa Vida Agora Ele Nos Deu Vida Ele É Essa Vida Que Deu Ele É Cura Ele É A Vitória Ele É O Nosso Tudo Em Tudo Esse Nome É Cura E Quando Nos Deu Direito De Usar O Seu Nome Para Curar Os Enfermos Foi Simplesmente Para Que Pudéssemos Trazer A cena Pelo Uso Desse Nome A Plenitude De Sua Obra Terminada E Para Que Os Aflitos Pudessem Saber Que No Uso Desse Nome O Cristo Que Vive E Não É Difícil Receber A Cura Crer Se Torna Desnecessário No Sentido Moderno Desse Termo Essa Cura É Nossa Esse Nome A Torna Disponível Para Nós O Nome É Nosso E Nesse Nome Está Toda Ajuda Toda Vitória Todo Poder Toda Saúde Não Tente Não Lute Apenas Use-o Use Este Nome Com A Mesma Liberdade Que Você Usa O Seu Talão De Cheques O Dinheiro Está Depositado Você Preenche O Cheque Sem Exercer Qualquer Fé Especial Isto É Você Não Está Consciente De Executá-la Mas Você O Faz No Entanto E No Uso Do Nome De Jesus Você Exercita A Fé É A Fé Inconsciente A Fé Que É Produzida Em Nós Pelas Evidências Que Nos Convencem Para Além Da Sombra De Dúvida Qualquer Outro Tipo De Fé É Anormal Na Segunda Vinda De Cristo Não Será Requerido Nenhum Ato De Fé Da Nossa Parte Para Sermos Trasladados Nem Será Requerido Qualquer Esforço Para Receber A Imortalidade Simplesmente Seremos Imortais Seremos Transladados Isto Está No Plano No Programa Eterno De Deus Não Será Necessária Nenhuma Fé Especial Para Ser Ressuscitado A Ressurreição Já Está No Programa Seu Programa Agora Se Entendêssemos Seu Programa Para Hoje Os Enfermos Seriam Simplesmente Curados No Momento Que A Enfermidade Tocasse Neles Se Habita Em Vós O Espírito Daquele Que Ressuscitou A Jesus Dentre Os Mortos Esse Mesmo Que Ressuscitou A Cristo Jesus Dentre Os Mortos Vivificará Ou Curará Também O Vosso Corpo Mortal Por Meio Do Seu Espírito Que Em Vós Habita Isso Não Faz Referência A Nossa Ressurreição Refere-se Aos Nossos Corpos Como Estão Agora Mortal Significa Condenado A Morte Nossos Corpos Não Serão Mortais Na Sepultura Nem O Espírito Estarão Neles Nessa Época Isso Faz Parte Do Programa O Espírito Habita Em Nós Para Esse Propósito Esse Não É O Único Propósito Mas É Uma Das Razões De De Sua Habita Em Nós Para Curar Nossos Corpos Físicos Das Doenças Que Estão Continuamente Se Fixando Em Nós Quando Compreendermos Isto Não Estaremos Tentando Exercer Fé Para Nossa Cura Ou Para Qualquer Outra Necessidade Simplesmente Reconheceremos O Fato De Que Esta Cura Esta Necessidade Está No Programa Faz Parte Dele E Aceitaremos O Que Pertence A Nós Tome Esta Escritura Como Ilustração Levando Ele Mesmo Em Seu Corpo Nossos Pecados Sobre O Madeiro Para Que Mortos Para Os Pecados Pudéssemos Viver Para A Justiça E Pelas Suas Feridas Fossemos Sarados Ou Por Cujas Feridas Somos Curados Ele Levou Nossos Pecados Em Seu Corpo No Madeiro E Morreu Por Causa Desses Pecados Morremos Com Ele Assim Não Temos Que Morrer De Novo Para O Pecado Estamos Vivos Ele Foi Vivificado E Nós Fomos Vivificados Com Ele Morremos Para Nossos Pecados Para Nossa Velha Natureza Para Nossas Doenças E Ressurgimos Na Plenitude De Sua Vida Livres De Nossa Velha Natureza Pecaminosa Livres Dos Pecados Que Tínhamos Cometido E Livres De Nossas Doenças Quando Entendemos Isto Sabemos Que A Nossa Velha Natureza Pecaminosa Não Tem Nenhum Direito Nenhum Privilégio De Reinar Sobre Nós Porque Está Morta E Não Aceitaremos Nenhuma Imitação Dela Que Satanás Possa Em Nossa Ignorância Nos Impor Nem Reconheceremos Qualquer Condenação Que Poderia Vir Até Nós Através De Quais Pecados Que Possamos Ter Cometido No Passado Pois Cristo Os Levou E Nós Nunca Mais Precisaremos Levá-los De Novo Tampouco Precisamos Sofrer Qualquer Condenação Por Eles Porque Ele Foi Condenado Por Eles E Os Levou Consequentemente Estamos Livres E Não Há Portanto Agora Nenhuma Condenação Para Nós Que Estamos Em Cristo Jesus A Mesma Coisa Vale Em Relação As Nossas Enfermidades Isaías 53 4 Diz Que Ele Tomou Sobre Si As Nossas Enfermidades E As Nossas Dores Levou Sobre Si Tradução Correta Ele Enfermou Por Nós E Levou Nossas Doenças Quando Ele Ressurgiu A Doença Havia Sido Descartada E Ele Ressurgiu Com Essa Vida Ressurreta Livre Do Domínio Da Doença Agora A Enfermidade Não Tem Qualquer Direito De Se Impor A Nós E Satanás Não Tem Qualquer Direito De Impor Quais Quer Doenças Sobre Nós Estamos Livres E Quando Essas Doenças Enfermidades Vêm Tudo Que Precisamos Fazer É Tratá-las Exatamente Da Mesma Maneira Como Tratamos Nossos Velhos Pecados O Diabo Pode Tentar Nos Colocar Debaixo De Condenação Lembrando Nos De Nossos Pecados Passados Mas Então Dizemos Você Pode Trazer De Volta Uma Fotografia Deles Mas Não Pode Ter Acesso Ao Pecado Real Porque Ele Legais Quando Satanás Tenta Impor Doenças Sobre Mim Tenho O Direito De Dizer Satanás Essas Doenças Foram Levadas Pelo Corpo De Jesus E Você Não Tem Direito Algum De Trazer Sua Fotografia Aqui Para Me Intimidar Com Elas Essas Doenças Absolutamente Foram Lançadas Fora E Estou Livre Da Doença Assim Como O Corpo De Jesus Estava Quando Ele Ressurgiu Dos Mortos Pois Estou Em Cristo Jesus E Você Não Pode Colocar Estas Coisas Sobre Mim E Se Satanás Vier Atacar O Meu Corpo Tudo Que Tenho Que Fazer É Chamar Atenção De Meu Pai Para O Fato De Que A Doença Precisa Ir Porque Estou Livre Eu Sei Que Pelas Suas Pisaduras Fui Sarado Se Estou Sarado Estou Sarado Eu Sei Que Por Sua Ressurreição Sou Justificado E Não Posso Ser Justificado De Novo Estou Justificado Sei Que Por Sua Vida Fui Vivificado De Forma Que Estou Vivo Sei Que Morri Com Ele Que Ressurgi Com Ele E Sei Sei Que Por Suas Pisaduras Sou Curado E Então Estou Curado E Se Estou Curado Estou Bem Graças A Deus Não Tenho Mais Nada A Ver Com A Minha Cura Do Que Tenho A Ver Com A Minha Ressurreição Ele É Que É A Minha Cura Ele Diz Eu Sou A Ressurreição E A Vida Ele É A Minha Ressurreição Minha Vida Minha Cura Ele É Minha Saúde Minha Vitória O Meu Tudo Em Tudo Agora Simplesmente Reconheça o fato De que Ele Me Curou Na Sua Obra Substitutiva E Por Causa Disso Estou Curado A Hora Está Chegando Quando Este Tipo De Conhecimento Será Tão Comum Que Homens E Mulheres Que Estão Em Cristo E Andando Nele Serão Curados No Momento Em Saúde No Corpo Bem Como Na Alma E No Espírito Eles Viveram Assim Até Seus Corpos Ficarem Desgastados E Então Dormirão Em Cristo Não Precisamos Mais Carregar Doenças Em Nossos Corpos Assim Como Carregar Pecados Não Perdoados Em Nossa Natureza Espiritual Sua Palavra Verdadeira No Exato Momento Em Que Confesso Meus Pecados Ele É Fiel E Justo Para Me Perdoar E Quando Ele Me Perdoa Estou Perdoado Pela Mesma Razão No Momento Em que Confesso Que Satanás Tem Colocado Uma Doença Ou Enfermidade Sobre Mim Bem Nesse Momento Ele É Fiel E Justo Para Curar Me E Assim Fico Curado Ele Curou Me Do Pecado Agora Ele Me Cura De Minha Enfermidade Ambos Provém Isso Não Requer Nenhuma Luta Não É Necessário Um Esforço Persistente De Lutar Por Fé E Tentar Crer A Palavra Escrita E O Trono Eterno De Deus Está Por Trás Dela Essa Palavra Não Pode Falhar Pois Deus Não Pode Falhar E Quando Confesso Meus Pecados Sou Perdoado Se Me Recusar A Fazer Isto Eu Desafio E Portanto Declaro Com Mentiroso Que Sua Palavra Não É Verdadeira Que Tudo Que Ele Diz Nas Escrituras É Mentira Pois Toda A Incredulidade É Um Desafio Da Integridade De Deus Então Este Novo Tipo De Fé Nele Se Torna O Estabilizador De Toda Natureza Espiritual De Alguém Essa Fé Cresceu Do Conhecimento Da Fidelidade De Deus Das Provas Encontradas Na Palavra De Fatos Que Se Tornaram Parte Do Conhecimento Espiritual De Forma Que Quando O Crente Está Exercendo Fé Ele Inconscientemente Age Da Mesma Forma Como Faz Quando Preenche Um Cheque Para Sacar Dinheiro Que Sabe Estar No Banco Assim A Maior Necessidade Desta Hora Não É Ter Mais Fé Mas Mais Conhecimento Que Produzirá Uma Fé Inconsciente No Nosso Grande E Amoroso Deus E Pai O Lugar Que A Confissão Ocupa A Igreja Nunca Deu A Este Assunto Vital Um Lugar Destacado Em Seu Ensino Mas No No Entanto A Oração Respondida O Uso Do Nome De Jesus E A Fé São Completamente Dependentes Dele Pelo Que Irmãos Santos Participantes Da Vocação Celestial Considerais Jesus Cristo Apóstolo E Somo Sacerdote De Nossa Confissão Hebreus 3 1 O Cristianismo É Chamado De Nossa Confissão E Hebreus 4 14 Ele Nos Diz Retenhamos Firmemente A Nossa Confissão A Velha Versão Do Rei Tiago King James Diz Profissão Mas No Grego Significa Testemunhar Com A Confissão De Nossos Lábios Você Entende Romanos 10 9 10 Se Com A Tua Boca Confessares Ao Senhor Jesus E Em Teu Coração Creres Que Deus O Ressuscitou Dos Mortos Serás Salvo Visto Que Com Coração Se Crê Para A Justiça E Com A Boca Se Faz Confissão Para Salvação Você Vê O Lugar Que A Confissão Ocupa Na Salvação Ela Ocupa O Mesmo Lugar Da Nossa Caminhada De Fé O Cristianismo É Uma E De Quem Cristo É Para Nós Nossa Fé É Medida Por Nossa Confissão Nunca Cremos Além De Nossa Confissão Não É Uma Confissão De Pecado Mas A Confissão Da Nossa Posição Em Cristo De Nossos Direitos Legais Daquilo Que O Pai Fez Por Nós Em Cristo Daquilo Que O Espírito Santo Fez Em Nós Através Da Palavra E Daquilo Que Ele É Há um grave Perigo De Termos Duas Confissões Uma Seria Da Integridade Da Palavra E Outra Seria A Das Nossas Dúvidas E Medos Toda Vez Que Confessamos Fracasso Dúvida E Medo Vamos Para O Nível Deles Podemos Orar Muito Ardentemente E Muito Sinceramente E Declarar Em Nossas Orações Nossa Fé Na Palavra Mas No Entanto No Momento Seguinte Questionaríamos Se Ele Nos Teria Ouvido Ou Não Pois Confessamos Que Não Temos As Coisas Pelas Quais Oramos Nossa Última Confissão Destrói Nossa Oração Alguém Me Pediu Para Orar Por Sua Cura Eu Orei Por Ele Mas Então Ele Disse Quero Que O Senhor Continue Orando Por Mim Então Perguntei Pelo Que Ele Queria Que Eu Orasse Ele Disse Ora Por Minha Cura Então Ele Disse A Oração Não Adiantará Nada Porque Você Acaba De Negar A Palavra De Deus A Palavra Diz Que Aqueles Que Creem Imporão As Mãos Sobre Os Enfermos E Eles Sararão E Qualquer Coisa Que Pedirem Meu Nome Isso Eu Farei Eu Fiz A Oração Da Fé E Ele A Negou Por Meio De Sua Confissão Ele Anulou Minha Oração E Destruiu O Efeito De Minha Fé A Confissão Precisa Absolutamente Concordar Com A Palavra E Se Você Orou No Nome De Jesus Deve Reter Firmemente Sua Confissão É Fácil Destruir O Efeito De Sua Oração Através De Uma Confissão Negativa Capítulo 8 O Nome Nos Evangelhos E Ela Dará Luz A Um Filho E Lhe Porás O Nome De Jesus Porque Ele Salvará O Seu Povo Dos Seus Pecados Mateus 1 21 Pouco Sabia Maria Quanto Ao Significado Dessa Visita Do Anjo Nem Sobre O Mandamento De Que Seu Nome Seria Jesus Esse Nome Cresceu Até Que Hoje Preenche Toda Terra Esse Nome Significa Justiça Amor Retidão Civilização Invenção Descoberta Arte Literatura Música Saúde Felicidade Em Nosso Estudo Descobrimos Também Que Esse Nome Significa Até Mesmo Mais Desejim Conceberá E Dará Luz Um Filho E Será O Seu Nome Emmanuel Ou Encarnação Isaia 7 14 Emmanuel Significa Deus Conosco E Deus Conosco Significa Aquele Que Foi Encarnado E A Palavra Se Fez Carne E Habitou Entre Nós E É O Nome Desse Que Foi Encarnado Que Está Agora Chamando A Nossa A Atenção E Vocês Serão Odiados De Todos Os Homens Por Causa Do Meu Nome Mateus 10 22 Jesus Sabia Qual Era O Lugar Que Seu Nome Ocuparia Entre Os Homens Os Homens O Amaria O Suficiente Para Morrer Por Ele E Outros O O O O O Suficiente Para Cometer Assassinato Por Causa Dele Por Causa Desse Nome Que Faz Os Pecadores Tremerem E Os Santos Se Alegrarem E No Seu Nome Os Gentios Esperarão Mateus 12 21 E Como Isso É Verdade O Nome De Jesus É O Único Nome Que Poderia Acabar Com As Guerras Entre As Nações Esse Nome Traz Em Si O Amor Vida Luz Liberdade Alegria E Qualquer Um Que Receber Em Meu Nome Uma Criança Tal Como Esta A Mime Recebe Mateus 18 5 Pela Primeira Vez Na História Da Humanidade As Criancinhas Têm Um Amigo As Criancinhas Podem Ser Recebidas Em Seu Nome E Ele Pronuncia Juízo Sobre Qualquer Um Que Ferir Ou Machucar Um Dos Pequeninos Que Creram Nele Ou Em Seu Nome É Peculiarmente Preciosa A Maneira Com Que Jesus Associa Seu Nome A Infância Da Humanidade O Versículo 20 Nos Leva Ao Mistério Da Unidade Que Há Entre Cristo E Os Crentes Quando Estes Se Reúnem Para Estarem Juntos Porque Onde Estiverem Dois Ou Três Reunidos Em Meu Nome Ali Estou No Meio Deles Porque Muitos Virão Em Meu Nome Dizendo Eu Sou Cristo E Enganarão A Muitos Mateus 24 5 Quão Bem Jesus Entendia O Que Seu Nome Significaria Para O Mundo Ele Sabia Que Falsos Mestres E Impostores Viriam Em Seu Nome De Forma Que Ele Adverte A Igreja Do Perigo Que A Confrontaria Através Das Eras Ide Portanto Fazei Discípulos De Todas As Nações Batizando Os Em Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Mateus 28 19 Esta É A Grande Comissão E A Fórmula Apostólica Do Batismo O Nome No Evangelho De Marcos No Evangelho De Marcos Há Somente Quatro Referências Ao Nome E João Lhe Respondeu Dizendo Mestre Vimos Um Que Em Teu Nome Expulsava Demônios O Qual Não Nos Segue E Nós Lho Proibimos Porque Não Nos Segue Jesus Porém Disse Não Lho Proibais Porque Ninguém Há Que Faça Milagre Em Meu Nome E Possa Logo Falar Mal De Mim Marcos 9 38 39 Você Vê Que O Nome De Jesus Já Era Até Mesmo Antes De Ter Morrido Que Os Homens Estavam Expulsando Demônios E Curando Os Enfermos Em Seu Nome Antes De Sua Morte Ressurreição E Ascensão Para Estar A Destra Do Pai Isto Por Si Só É Um Fato Muito Impressionante E Digno De Muita Meditação Sereis Odiados De Todos Por Causa Do Meu Nome Aquele Porém Que Perseverá Até O Fim Esse Será Salvo Marcos 13 13 Jesus Sabia Do Ódio Que Seu Nome Produziria Contra Seus Seguidores No Mundo E Os Preparou Por Meio Desta Advertência E Estes Sinais Seguirão Os Que Crerem Em Meu Nome Expulsarão Demônios Falarão Novas Línguas Pegarão Nas Serpentes E Se Beberem Alguma Coisa Mortífera Não Lhes Fará Dano Algum E Imporão As Mãos Sobre Os Enfermos E Os Curarão Marcos 16 17 18 Esta é a Grande Comissão Que Ele Deu aos Discípulos Nesta Escritura Jesus Especifica Algumas Das Coisas Que Seu Nome Fará Quase Chegamos A Ficar Espantados Quando Pensamos Que O Deus Do Universo Dará A Humanidade O Direito De Usar Seu Nome Ele Dará A Os Homens O Direito Legal De Usar O Poder E A Autoridade Do Filho De Deus Nesse Nome Uma Mãe Pode Impor Suas Mãos Sobre A Sua Criança Significa Que Os Que Creen Impor As Mãos Sobre Os Enfermos Nesse Nome E Eles Ficarão Sarados Isso Inclui Todo Filho De Deus Sem Nenhum Dom Especial Nenhuma Fé Especial Apenas Os Que Creen Jesus Disse E Eis Que Eu Estou Convosco Todos Os Dias Até A Consumação Dos Séculos E Este É O Seu Método De Estar Presente Hoje Dia Ele Lhes Deu O Uso De Seu Nome E Nas Nações Pagãs Onde Eles Forem Como Mensageiros Da Sua Graça Farão Como Paulo Fez Na Ilha De Malta E Em Muitos Outros Campos Nesse Nome Eles Devem Expulsar Demônios Curar Os Enfermos E Realizar Outros Milagres Tremendos Que Capturarão A A A A A A A A A Deus Nunca Pretendeu Que Houvesse Qualquer Mudança Nos Métodos Ou No Ministério Ao Longo Do Tempo Somente A Medida Que As Nações Se Desenvolvessem Esses Métodos Deveriam Ser Ampliados Mas O Elemento Milagroso Envolvido No Nome De Jesus Deve Ser O Meio Pelo Qual As Portas Fechadas Para Igreja Serão Abertas Em Toda Parte Os Enfermos Devem Ser Curados O Poder De Satanás Deve Ser Quebrado Sobre A Vida Dos Homens E Os Cativos Libertados Tudo Isto Deve Ser Feito No Nome Deste Salvador Invisível O Nome No Evangelho De Lucas O Evangelho De Lucas Tem Sete Referências Ao Nome Vamos Examina-las Brevemente Quem receber Esta Criança Em Meu Nome A Mim Me Recebe E Quem Receber A Mim Recebe Aquele Que Me Enviou Porque Aquele Que Entre Vós For O Menor De Todos Esse É Que É Grande Lucas 9 48 Temos Aqui O Mesmo Pensamento Apresentado Em Mateus Refere-se A Jesus Honrando As Criancinhas E Dando-lhes O Seu Lugar Na Assembleia Não é Suficiente Que Nossas Crianças Sejam Levadas Para A Escola Dominical A Criança Tem Seu Lugar Na Igreja E Deve Receber A Instrução Não De Um Professor De Escola Dominical Que Não É Salvo Mas De Um Verdadeiro Homem Ou Mulher De Deus Outra Notável Sugestão Está Neste Versículo Quem Receber Esta Criança Em Meu Nome A Mi Recebe Seu Nome Então Equivale A Ele Mesmo Quando O Fazes A Um Destes Pequeninos Irmãos A Mim O Fazes Jesus Ensina A Santidade De Seu Nome E Respondendo João Disse Mestre Vimos Um Que Em Teu Nome Expulsava Os Demônios E Lho Proibimos Porque Não Te Segue Conosco E Jesus Disse Não Proibais Porque Quem Não É Contra Nós É Por Nós Lucas 9 49 50 Jesus Disse A João Não Proíba Deixe Continuar Graças A Deus Por Todos Que Estão Sendo Ajudados Ou Abençoados Quer Andem Conosco Quer Não E Voltaram 70 Com Alegria Dizendo Senhor Pelo Teu Nome Até Os Demônios Se Nos Sujeitam Lucas 10 17 Os discípulos Tiveram a oportunidade De ver o poder do nome de Jesus Antes do dia de Pentecostes Vede Vede que Não Vede que não vos enganem Porque Virão Muitos Em Meu Nome Dizendo Sou Eu E O Tempo Está Próximo Não Vades Portanto Após Eles Lucas 21 8 Jesus Sabia Que Falsos Profetas Surgiriam E Fingiriam Ser Ele No Versículo 12 No Mesmo Capítulo Ele Disse Que Os discípulos Seriam Trazidos Perante Reis E Governadores Por Causa De Seu nome E Em Seu nome Se Pregasse O Arrependimento E A Remissão Dos Pecados Em Todas As Nações Começando Por Jerusalém Lucas 24 47 Pregar O Arrependimento E A Remissão Dos Pecados Faz Parte Da Grande Comissão Como São Poucos Os Evangelistas E Pregadores Que Tiveram Um Vislumbre Desta Tremenda Verdade O Lugar Do Nome De Jesus No Evangelismo No Oitavo Capítulo De Atos Lemos Que Quando Ouviram Felipe Pregar O Reino De Deus E O Nome De Jesus Foram Levados A Aceitar A Cristo Contudo Que Pequeno Lugar O Nome De Jesus Detém Na Igreja Moderna O Nome No Evangelho De João Mas Salvação Aqui Portanto Vem De Crer No Nome E E Estando Ele Em Jerusalém Pela Páscoa Durante A Festa Muitos Vendo Os Sinais Que Faziam Creram No Seu Nome João 2 23 O Cristianismo Teria Em Si Um Novo Elemento Se Ensinássemos As Pessoas Inteligentemente O Que Significa Crer No Nome Como Um Pecador E Depois O Que Significa Crer No Nome Como Um Crente Como Pecador Passo A Crer No Nome Como Crente Sou Batizado Nesse Nome E A Partir Daí Ando E Vivo No Nome E Este Homem É O Cabeça Jesus É O Cabeça E Nós Somos O Corpo O Nome Pertence Ao Cabeça E O Cabeça Nos Dá Como Corpo O Direito De Viver De Andar De Usar O Poder Desse Nome Quem Crê Nele Não É Condenado Mas Quem Não Crê Já Está Condenado Porquanto Não Crê No Nome Do Unigênito Filho De Deus João 3 18 O Juiz Está Vindo Para O Homem Porque Não Creu No Nome E Tudo Quanto Pedir Diz Em Meu Nome Eu Farei Para Que O Pai Seja Glorificado No Filho Se Pedir Diz Alguma Coisa Em Meu Nome Eu Farei João 14 13 14 Esta É A Primeira Vez Que O Homem Foi Ensinado A Orar No Nome De Um Mediador Aqui Jesus Dá Seus Discípulos Até Esse Tempo Eles Tinham De Orar Através Do Sumo Sacerdote Mas Agora Eles Deveriam Orar Através Deste Novo Sumo Sacerdote Jesus Onde Eles Forem O Que Quer Que Fizerem Devem Levar Com Eles O Nome Deste Que Está Sentado A Destra Do Pai E Jesus Diz Que O Pai É Glorificado No Filho Quando Oramos E Pedimos Em Seu Nome Meu Nome Eu Farei Jesus Está Sentado Ali A Destra Do Pai Para Endossar Nossas Petições Quando Elas Sobem Ao Pai Em Seu Nome Afim De Que Tudo Quanto Em Meu Nome Pedides Ao Pai Ele Vos Conceda João 15 16 E Naquele Dia Nada Me Perguntareis Na Verdade Na Até Agora Nada Pediste Em Meu Nome Pedir E Recebereis Para Que A Vossa Alegria Se Cumpra João 16 23 24 Esta É A Grande Promessa Fundamental No Nome De Cristo Nisto Podemos Ver Claramente O Fundamento Legal Para Uma Vida De Oração Maravilhosa Para A Igreja Isto É O Direito Legal De Usar O Nome De Jesus Sem Quais Quis Restrições Se Somos Filhos De Deus Tudo O Que Está Nesse Nome Nos Pertence Não É A Questão De Nosso Merecimento Mas A Questão De Sua Posição No Céu Como Filhos E Filhas Assumimos Nosso Lugar E Reivindicamos Nossos Direitos Capítulo Nove O Livro De Atos Atos 2 38 Diz Arrependei-vos E cada Um De Vós Seja Batizado Em Nome De Jesus Cristo Este Primeiro Us Do Nome De Jesus Deve Ter Atingido Os Judeus Com Uma Força Peculiar Cinquenta Dias Antes Haviam-no Pendurado Completamente Desnudo Sobre Uma Cruz Agora Três Mil Deles Clamavam Que Faremos Irmãos Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos E cada Um De Vós Seja Batizado Em Nome De Jesus Cristo Para Remissão Dos Vossos Pecados Isto Significava Uma Ruptura Com Judaísmo Embora Isto Ainda Não Estivesse Claro Em Suas Mentes Ser Batizado Nesse Nome Consistia Em Assumi-lo E Levar O Estigma Desse Nome Entre Seus Companheiros Judeus No terceiro capítulo Temos seu primeiro uso público Pedro e João Estavam subindo ao templo Para adorar Eles não haviam ainda Se separado da prática Do culto no templo E quando chegaram A porta do templo Chamada Formosa Viram um aleijado Que estava deitado ali Sujo E desamparado Com as mãos Estendidas E implorando uma esmola Pedro Fitando-o Juntamente com João Disse Olha para nós E ele Esperando receber alguma coisa Olhava-os Atentamente Então Disse Pedro Não possuo Nem prata Nem ouro Mas o que tenho Isso te dou Posso ver O seu olhar De desapontamento Seguido de uma expressão Mistificada Com seus olhos Voltado para Esses dois Humildes pescadores Pedro continuou Em nome de Jesus Cristo Nazareno Anda E imediatamente Um estremecimento Passou por seu corpo Pedro tomou pela mão E o ergueu sobre seus pés E aqueles tornozeiros Que tinham sido inválidos Desde a infância Ficaram cheios de força De um adulto Pela primeira vez Em sua vida Este homem Podia saltar Correr E andar Durante todos os dias De sua infância Ele havia observado Outros brincando Enquanto que ele mesmo Era incapaz De participar De esportes Mas agora Este membro impotente E inútil Da sociedade Palpitava Palpitava com saúde E vida Ele correu Para dentro do templo Pulando Saltando E clamando Em louvor a Deus Finalmente voltou E segurou Pedro e João Pelas mãos Enquanto a multidão Se juntava Ao redor deles E Pedro declarou Por que olhais Tanto para nós Como se por Nossa própria Virtude Ou santidade Fizéssemos Andar este homem O Deus de Abraão De Isaac E de Jacó O Deus De nossos pais Glorificou A seu filho Jesus A quem Vós entregastes E perante A face De Pilatos Negastes Tendo ele Determinado Que fosse solto Mas Vós negastes O santo E o justo E pedistes Que se vos dessem Um homem homicida E matastes O príncipe Da vida Ao qual Deus ressuscitou Dos mortos Do que nós Somos testemunhas E pela fé No seu nome Fez o seu nome Fortalecer a este Que vedes E conheceis Como a igreja Primitiva Usava o nome Esse foi O primeiro milagre Pelo nome de Jesus Que foi registrado Note que a escritura Diz E pela fé No seu nome Fez o seu nome Fortalecer a este Que vedes E conheceis E a fé Que é por ele Deu a este Na presença De todos Vós Esta perfeita Saúde Atos 3 16 Pela primeira vez Ficamos em contato Vital com esse Estranho poder Investido No nome De Jesus Esse milagre Criou uma Comoção Os discípulos Foram presos E colocados Na prisão Até a manhã Seguinte Por meio Por meio Dele O número De discípulos Aumentou Para cerca De cinco mil No dia Seguinte Reuniram-se Em Jerusalém As autoridades Os anciãos E os escribas Com o sumo sacerdote Anás Caifás João Alexandre E todos Que eram Da linhagem Do sumo sacerdote E pondo-os Perante eles Os arguiram Com que poder Ou em nome De quem Fizestes isto Então Pedro Cheio do Espírito Santo Lhes disse Autoridades Do povo E anciãos Visto que hoje Somos interrogados A propósito Do benefício Feito A um homem Enfermo E do modo Por que foi curado Tomai conhecimento Vós todos E todo o povo De Israel De que Em nome De Jesus Cristo O Nazareno A quem Vós crucificastes E a quem Deus Ressuscitou Dentre os mortos Sim Em seu nome É que este Está curado Perante vós Este Jesus É pedra Rejeitada Por vós Os construtores A qual se tornou A pedra angular E não há salvação Em nenhum outro Porque Debaixo do céu Não existe Nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos Atos 4 Dos 5 ao 12 Consternação No Sinédrio Eles queriam saber Com qual poder Ou quais meios Usaram Ou por meio De qual nome Realizaram Este ato poderoso Pedro Pedro Eles contou Que foi pelo nome De Jesus De Nazaré A quem Eles crucificaram E que Deus Havia ressuscitado Entre os mortos Que pelo seu nome Este homem Realmente Estava sadio Diante deles Então O conselho Atuou Eles disseram Que havemos De fazer A estes homens Porque todos Que habitam Em Jerusalém É manifesto Que por eles Foi feito Um sinal notório E não podemos negar Atos 4 16 Não importa Quanto possamos Querer negá-lo O fato Permanece Diante de nós Um homem Que havia sido Impotente Por anos Foi de repente Curado No nome de Jesus Milagre como este Jamais aconteceu Antes Na história Da humanidade Ele abalou O próprio Fundamento Do Sinédrio Seus homens Mais sábios Estavam confusos Os discípulos Foram postos De lado Por um momento Enquanto O Sinédrio Deliberava E em seu medo Eles ameaçaram Mas para que Não se divulgue Mais entre o povo Ameacemo-los Para que não falem Mais nesse nome A homem algum E chamando-os Disseram-lhes Que absolutamente Não falassem Nem ensinassem No nome de Jesus Atos 4 17-18 Parece que não se opunha Tanto ao ensino Da sua ressurreição Mas temia o poder Desse nome E mandaram Que não ensinassem Nem pregassem Nesse nome E os despediram Os apóstolos Voltaram A seus próprios Companheiros E lhes contaram O que havia ocorrido Em seguida Vemos aquela notável Oração No qual disseram Agora pois Ó Senhor Olha para suas ameaças E concede aos teus servos Que falem com toda a ousadia A tua palavra Enquanto estendes a mão Para curar E para que se façam sinais E prodígios Pelo nome Do teu santo filho Jesus Atos 4 29-30 Os discípulos agora Esperavam que sinais E maravilhas Seguissem a pregação No nome de Jesus Moveu-se o lugar Em que estavam reunidos E todos foram cheios Do Espírito Santo E anunciavam com ousadia A palavra de Deus Atos 4-31 E muitos sinais E muitos sinais E prodígios Eram feitos entre o povo Pelas mãos dos apóstolos E até das cidades Circunvizinhas Concorria muita gente A Jerusalém Conduzindo enfermos E atormentados De espíritos imundos Os quais eram curados Atos 5 12 E 16 As portas da prisão Foram abertas Eles foram presos novamente E colocados sob guarda Mas o anjo do Senhor Abriu a prisão E lhes disse Que fossem E se colocassem No templo E pregassem Todas as palavras Desta vida Pela manhã Eles foram trazidos Diante do conselho E o sumo sacerdote Lhes inquiriu Dizendo Não vos admoestamos Nós expressamente Que não ensinasseis Nesse nome E eis que encheste Jerusalém Dessa vossa doutrina E quereis lançar Sobre nós O sangue Desse homem Atos 5 28 Então Ocorreu um dos eventos Mais dramáticos Da igreja primitiva Em que o conselho Ficou dividido E o poder de Deus Foi de tal forma Manifesto Entre o povo Gamaliel Lhes advertiu Para que não Tocassem neles Ele disse Que eles Poderiam se encontrar Lutando contra Deus Mas em face disto Eles açoitaram Os discípulos E lhes mandaram Que não falassem No nome de Jesus Então Os deixaram ir Retiraram-se Pois Da presença Do conselho Regozijando-se De terem sido Julgados Dignos De padecer Afronta Pelo nome de Jesus Atos 541 Nenhum estudante Pode ler esta sessão Do livro de Atos Sem ficar impressionado Com o amplo espaço Ocupado pelo nome de Jesus Na igreja primitiva Seguindo-se A morte de Estevão E a pregação Da palavra Por Filipe Em Samaria Chegamos a esta Declaração Significativa Mas Como crescem em Filipe Que lhes pregava A cerca do reino de Deus E do nome de Jesus Cristo E se batizavam Tanto homens Como mulheres Atos 812 Ele não somente Pregou o reino Mas pregou também O nome de Jesus Parece que A igreja primitiva Devotou tempo Para instruir as pessoas Quanto ao uso Do nome de Jesus Eles pareciam Ter entendido Que tinha O que chamaríamos Hoje em dia De O direito legal De usar O nome de Jesus O nome Usado para a cura Eles usavam o nome Com relação aos enfermos Poderia parecer Que eles não Orassem pelos enfermos De uma forma especial Mas Que impusessem Suas mãos Sobre eles No nome de Jesus Ou Como disseram Na porta formosa No nome de Jesus Cristo de Nazaré Levante e ande Na conversão de Paulo Em Atos 9 15 e 16 Quando Deus está Mandando Ananias Ir batizar Paulo Ele disse assim Vai Vai Porque este é para mim Um vaso escolhido Para levar o meu nome Diante dos gentios E dos reis E dos filhos De Israel E eu lhe mostrarei Quanto deve padecer Pelo meu nome Esse nome de Jesus Esse nome de Jesus Foi a arma de guerra Do ministério de Paulo Esse nome era Nas mãos de Paulo O que a vara era Nas mãos de Moisés Se os egípcios Se os egípcios Pudessem ter roubado Essa vara Poderiam ter despojado Moisés De sua arma Se os gentios E os judeus Pudessem impedir A igreja De usar O nome de Jesus Poderiam roubá-la De seu poder Sobrenatural E assim como Ocorreu com Sansão Quando seu cabelo Foi cortado Seus membros Poderiam se tornar Homens comuns A igreja moderna Tendo perdido O poder Do nome de Jesus Ficou reduzida A posição de Sansão Cujo cabelo Foi tosqueado Em Atos 9 Do 27 ao 29 Lemos Então Barnabé Tomando-o consigo O trouxe aos apóstolos E lhes contou Como no caminho Ele vira o Senhor E este lhe falara E como em Damasco Falara Ousadamente No nome de Jesus E andava com eles Em Jerusalém Entrando e saindo E falava Ousadamente No nome de Jesus Isto significa Mais do que Simplesmente Pregar o Evangelho Como entendemos hoje Novamente No concílio de Jerusalém Como registrado Em Atos 15 e 14 Tiago disse Varões irmãos Ouve-me Simão relatou Como primeiramente Deus visitou Gentios Para tomar deles Um povo Para o seu nome Um povo reunido Em torno do nome A igreja gentílica É um povo tirado Do mundo Para servir O nome de Jesus E somos um povo Que se reúne Ao redor do nome Quando nos reunimos Como uma assembleia Ou uma igreja Estamos reunidos Em torno Do nome de Jesus Ela é um corpo Sobrenatural Revestido com Poder Sobrenatural Reunido em torno De um nome Sobrenatural Que o Senhor A onipotência De Deus O poder Do dono Desse nome Mas eles não sabem Ó Se somente Soubessem Como ligar O interruptor E receber a luz E a glória E o poder Da onipotência Que está A sua disposição Em Atos 16 16 ao 18 Temos uma ilustração Surpreendente Do uso do nome Aconteceu que Indo nós Para o lugar De oração Nos saiu ao encontro Uma jovem Possessa De espírito Adivinhador A qual Adivinhando Dava Grande lucro A seus senhores Seguindo a Paulo E a nós Clamava Dizendo Estes homens São servos Do Deus Altíssimo E vos anuncia O caminho Da salvação Isto se repetia Por muitos dias Então Paulo Já indignado Voltando-se Disse ao espírito Em nome De Jesus Cristo Eu te mando Retira-te dela E ele Na mesma hora Saiu A jovem Foi liberta Mas os apóstolos Foram presos Depois ocorreu O milagre poderoso Da abertura Da prisão Em Filipos Quando o carcereiro Caiu tremendo Aos pés De Paulo E Silas E clamando O que faremos Para sermos salvos Eles lhe responderam Creia no Senhor Jesus E você será salvo Este mesmo nome Que havia libertado A jovem Do poder demoníaco A tarde Agora levou Este homem Até os privilégios Da filiação Na família De Deus O nome de Jesus Significava mais Para a igreja primitiva Do que significa Para nós Ele possuía Um lugar Em seu ministério Que não lidamos Nos dias de hoje Temos alguma coisa Agora Que ocupa O seu lugar Dizem-nos Que a educação Assumirá O seu lugar Que a igreja Não precisa mais Do poder Sobrenatural De Deus Eles arrasou Assim Temos superado O ensino Do Espírito Santo E a sabedoria Do homem Deve assumir O lugar Do poder Do nome De Cristo Esse nome Ficou despido De seu poder Porque nós Através De nossas Faculdades Universidades E de nosso Grande desenvolvimento Intelectual Temos superado A Deus E podemos Realizar milagres Mentais Para que os Milagres físicos De Deus Sejam Desnecessários Que vergonha Tornamos-nos Numa igreja Apóstata Estamos-nos Arrastando no pó Presos A nossa ignorância Israel Quando levado Em cativeiro Pelos babilônicos É um tipo Da igreja Que está Num cativeiro Babilônico Pelas forças Do mundo Nada senão Um Deus Sobrenatural Nos libertará Com pouco Percebemos Que nossas literaturas E pregações Artificiais São simplesmente Motivo de riso Pelo inimigo Um milagre poderoso Realizado hoje No nome de Jesus Cristo Vale mais do que Cem sermões Modernistas Que estão sendo Pregados Em muitas igrejas Deus Perdeu seu poder? Jesus Saiu de atividade? Temos algum registro Em algum lugar De que Deus Tenha dito Que o nome de Jesus Não é mais necessário? Que as faculdades As universidades E o escolasticismo Tomarão seu lugar? Leiamos outro evento Notável Em Atos 19 Do 11 ao 17 E Deus Pelas mãos de Paulo Fazia maravilhas Extraordinárias De sorte Que até os lenços E aventais Se levavam Do seu corpo Aos enfermos E as enfermidades Fugiam deles E os espíritos Malignos saiam E alguns dos Exorcistas judeus Ambulantes Tentavam invocar O nome do Senhor Jesus Sobre os que tinham Espíritos malignos Dizendo Esconjuro-vos Por Jesus A quem Paulo prega Os que faziam isto Eram sete filhos De serva Judeu principal Dos sacerdotes Respondendo porém O espírito maligno Disse Conheço a Jesus E bem sei quem é Paulo Mas vós Quem sois E saltando neles O homem que tinha Um espírito maligno E assenhoreando-se De dois Pôde ir mais do que eles De tal maneira Que nus e feridos Fugiram daquela casa E foi isto notório A todos que habitavam Em Éfeso Tanto judeus Como gregos E caiu temor Sobre todos eles E o nome do Senhor Jesus Era engrandecido O ministério de Paulo No nome de Jesus Era tão extraordinário Os milagres Tão pronunciados Que até mesmo Homens ímpios E feiticeiros Tentavam usá-lo E esse nome Através das coisas Poderosas Que eram realizadas Foi glorificado Em Éfeso Que o nome de Jesus Possa ser assim Glorificado Hoje em dia Nas igrejas E assembleias Poderia ser assim Se os crentes Soubessem Sobre os seus direitos Legais E como desfrutar Deles Em Atos 26.9 Paulo diz Na sua defesa Bem tinha eu imaginado Que contra O nome de Jesus O Nazareno Devia eu praticar Muitos males Note o lugar Que Paulo dá Ao nome Nessa escritura De forma que pensou Que devia fazer Muitas coisas Contrárias ao nome Se precisássemos Tirar uma conclusão Sobre o uso E o lugar do nome No livro de Atos Que diríamos O nome de Jesus Na verdade Assumiu o lugar Do Senhor Que acendeu Onde quer que Jesus Tenha sido glorificado Por meio De sua presença pessoal Esse nome Assumiu Seu lugar Posso o Senhor Abrir nossos olhos Cegos Esse nome Não perdeu Nada de sua autoridade Nada de seu poder E o esforço De nos roubar De algumas Das principais Poções Das escrituras Através de uma Interpretação Dispensacional Falsa Das escrituras Fracassada Completamente Pois No ministério De Paulo Para os gentios Em suas epístolas Ele dá O nome de Jesus Um lugar Que refuta Absolutamente Todo o ensino Daqueles que Colocaria O poder Do nome de Jesus Somente Sobre o período Do reino Não O nome de Jesus Pertence a nós Agora É nosso direito legal Esse nome Nos pertence Como a igreja De hoje Seria rica Em poder Experiência E graça Se soubesse De seus privilégios E se levantasse Nesse nome E ousasse assumi-lo Capítulo 10 O nome Nas epístolas O uso do nome Nas epístolas É muito Esclarecedor A igreja de Deus Que está em Corinto Aos santificados Em Cristo Jesus Chamados Santos Com todos Com todos Em todo lugar Invocam O nome De nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles E nosso 1 Coríntios 1 2 Com todos Que invocam O nome Naqueles primeiros Dias Os crentes Sabiam Sobre o valor A posição E a autoridade Desse nome Ele os tinha Em alto apreço Eles andavam E viviam Na consciência Da novidade Do poder Do nome De Jesus Quando faziam Uma solicitação Aos irmãos Usavam Uma linguagem Como esta Rogo-vos Porém Irmãos Pelo nome De nosso Senhor Jesus Cristo Que digais Todos Uma mesma Coisa E que não Haja entre Vós Dissensões Antes Sejais Unidos Em o mesmo Sentido E em o mesmo Parecer Sua petição Era feita No nome De Jesus Em 1 Coríntios 5 4 Lemos Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Juntos Vós E o meu Espírito Nesse ponto A igreja Está enfrentando Uma dificuldade Interna Um dos jovens Cometeu um delito Muito grave Paulo lhes diz Então que Quando estivessem Reunidos No nome Do Senhor Jesus Cristo Deveriam Entregar Tal pessoa A Satanás Para a destruição Da carne Para que o Espírito Pudesse ser salvo No dia De Cristo Jesus Esse nome Tinha poder De vida E morte Naqueles dias E é o que Alguns Têm sido Mas Havês sido Lavados Mas Havês sido Santificados Mas Havês sido Justificados Em nome Do Senhor Jesus E pelo Espírito Do nosso Deus 1 Coríntios 6 11 Nessa passagem Eles foram Lavados Santificados Justificados Nesse nome Quanto mais Você Adentrar As epístolas Mais Profundamente Ficará Impressionado Com o poder A dignidade E a graça De Deus Investidos Nesse nome Dando sempre Graças Por tudo A nosso Deus e Pai Em nome De nosso Senhor Jesus Cristo Efésios 5 20 Mesmo Os nossos Louvores E nossa Adoração Não poderiam Chegar Até Deus Diretamente Eles Precisam Chegar No nome De nosso Senhor Jesus Cristo Isso Não nos Impede De adorar E louvar O próprio Jesus Mas Quando louvamos O Pai Isso Precisa Ser Feito No nome De nosso Senhor Jesus Cristo Pelo Que Também Deus O exaltou Sobremaneira E Lhe Deu O nome Que está Acima De Todo Nome Para Que Ao Nome De Jesus Se Dobre Todo Joelho Nos Céus Na Terra E Debaixo Da Terra E Toda Língua Confesse Que Jesus Cristo É Senhor Para Glória De Deus Pai Filipenses 2 Do 9 ao 11 Deus Exaltou Sobremaneira O nome De Jesus Nos Três Mundos De Forma Que Todo Joelho Se Dobra E Todos Os seres Angelicais Se Curvam Diante Do Nome Deste Homem Maravilhoso Jesus Nenhum Nome É Tão Grande Nenhum Nome Tem Tantas Glórias Ligadas A Ele Como O Nome De Jesus Na Terra O Nome De Jesus Cresceu Continuamente Desde O Dia Em Que Ele Jazia Como Uma Criancinha Na Mangedora E Maria Olhando Para Ele Lembrou-se Daquilo Que Os Anjos Tinha Dito O Seu Nome Será Chamado Jesus Porque Ele É Quem Salvará O Seu Povo Dos Seus Pecados Desde O Berço Caracterizado Por Sua Profecia Até A Cruz Caracterizada Por Sua Tragédia E Movendo-se Rapidamente Ao Longo Das Épocas Esse Nome Tem Crescido Continuamente Até Que Hoje Judeus Gentils E Pagãos De Todas As Terras São Compelidos A Reconhecê-lo Ninguém Escreve Um Documento Em Terras Cristãs Sem Que Esteja Honrando O Nome De Jesus A Data Nesse Documento Mostrando Que Vivemos Depois De Cristo Descer Precisa Ser Registrada O Senhor Providenciou Para Que Todos Não Importa Sua Crença Precisem Reconhecer O Nascimento De Cristo Toda Vez Que Colocam A Data Numa Carta Onde Quer Que Esse Nome Tenha Ficado Conhecido Honrado E Venerado Habitações Se Tornaram Em Lares As Condições De Ser Mãe Se Transformou De Escrava Para A De Uma Rainha Honrada A Qualidade De Uma Moça Deixou De Ser Uma Desprezada Para De Uma Honrada E Amada Onde Quer Que Esse Nome É Honrado Instituições Educacionais Surgem Invenções Investigações Científicas E Descobertas São Promovidas Esse Nome Nome Os Homens Ignoram E Pisam Durante Essa Dispensação Será O Nome Que Encherar De Temor Os Corações Dos Homens Ímpios Fazer Todas As Coisas No Nome E Quanto Fizer Dispor Palavras Ou Por Obras Fazei Tudo Em Nome Do Senhor Jesus Dando Por Ele Graças A Deus Pai Colossenses 3 17 Em Efésio Ele Nos Disse Que Quando Adorarmos O Pai Isso Precisa Ser Feito Por Meio Do Nome Mas Agora No Versículo Acima Diz Quanto Fizestes Por Palavras Ou Por Obras Fazei Tudo Em Nome Do Senhor Jesus Isso Acaba Com A Controvérsia Quanto A Oração Feita Jesus Isso Dá Jesus O Seu Lugar Isso Exalta O Nome Em Nossa Vida Diária Tudo Que Fizermos Por Palavras Ou Por Obras Precisa Ser Feito No Nome E Nesse Nome Somente Em Segunda Tessalonicenses 1 11 12 Temos Outra Percepção Sobre Isto Pelo 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 Também Rogamos Sempre Por Vós Para Que Nosso Deus Vos Faça Dignos Da Sua Vocação E Cumpra Todo Desejo Da Sua Bondade E A Obra Da Fé Com Poder Para Que O Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Seja Em Vós Glorificado E Vós Nele Isso Talvez Mostre Mais Claramente Do Que Em Qualquer Outra Escritura Que Tenhamos Usado O Lugar Do Nome Em Nossa Vida E Ministério Diários Que Este Nome Possa Ser Glorificado Em Nossas Vidas E Por Meio De Nosso Ministério Como Ele Poderia Ser Glorificado Mais Senão Sendo Usado Como A Igreja Primitiva Usava Mandamos Vos Porém Irmãos Em Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Que Vos Aparteis De Todo Irmão Que Andar Desordenadamente E Não Segundo A Tradição Que De Nós Recebeu Segundo Tessalonicenses 3 6 Aqui Paulo Dá Uma Ordem A Igreja No Nome De Nosso Senhor Jesus Cristo Que Se Aparte De Qual Irmão Que Ande Desordenadamente Quão Poderoso Esse Nome Deve Ter Sido Na Mentalidade Da Igreja Primitiva Portanto Ofereçamos Sempre Por Ele A Deus Sacrifício De Louvor Isto É O Fruto Dos Lábios Que Confessam Seu Nome Hebreus 13 15 O Testemunho Público 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 Deles Era Uma Confissão Desse Nome Posso Entender Agora O Que Ele Significa Em Atos 8 Onde É Falado De Filipe Pregando O Reino De Deus E O Nome De Jesus Eles Pregavam O Nome E Anunciavam O Poder A Força E As Maravilhas Desse Nome Eles Apreciavam O Que A Promessa De Jesus Significava Entendo Mais Claramente Como Judeus Se Sentiam Quando Proibiram Os Discípulos De Pregar Mais Nesse Nome Mais Tarde Quando Os Discípulos Foram Presos Disseram Expressamente Vos Ordenamos Que Não Ensinasseis Nesse Nome Contudo Enchestes Jerusalém De Vossa Doutrina Os Discípulos Sabiam Do Valor Do Nome Viviam Na Novidade De Seu Poder Mas Aqueles Judeus Sabiam Sobre Seu Poder Também Em Tiago 2 7 Lemos Por Ventura Não Blasfemam Eles O Bom Nome Que Sobre Vós Foi Invocado Tiago O Chamou De O Bom Nome Nome Honrado O Nome Que Tinha Operado Tais Coisas Poderosas Por Todo O País Era Olhado Com Honra Respeito E Amor Está Alguém Entre Vós Doente Chame Os Presbíteros Da Igreja E Orem Sobre Ele Ungindo Com Azeite Em Nome Do Senhor Tiago 5 14 Os Enfermos Eram Ungidos Nesse Nome Para Sua Cura Se Pelo Nome De Cristo Sois Injuriados Bem Aventurados Sois 1 Pedro 4 14 Eles Alegremente Suportaram As Injúrias Por Causa Desse Nome Você Pode Ver Muito Claramente Que O Nome De Jesus Possuiu Uma Posição Na Linha Frontal De Seu Ensino E Sempre Que Entrava Numa Vila Ou Cidade Pagã Os Membros Da Igreja Primitiva Pregavam Esse Nome Como Felipe Havia Pregado Em Samaria Eles Faziam Com Que As Pessoas Soubessem Que O Nome De Jesus Tinha Poder Para Curar Os Enfermos Expulsar Demônios Realizar Milagres E Prodígios Que O Seu Deus Estava Representado Nesse Nome Filhinhos Escrevo Porque Pelo Seu Nome Vos São Perdoados Os Pecados 1 João 2 12 Aqui O Nome É Usado Em Outro Sentido Mas Com Caráter Sugestivo Os Pecados São Perdoados Por Causa De Seu Nome E O Seu Mandamento É Este Que Criamos No Nome De Seu Filho Jesus Cristo E Nos Amemos Uns A Os Outros 1 João 3 23 Devemos Crer No Nome Crer Nele Pelo Que Ele Significa Crer Nele Por Tudo O Que Significa Para O Coração Do Pai Que Criamos No Nome Leitor Faça Esta Pergunta A Seu Coração Eu Creio No Nome De Jesus O Que Ele Significa Para Minha Vida Estas Coisas Os Escrevi Para Que Saibais Que Tendes A Vida Eterna E Para Que Creiais No Nome Do Filho De Deus 1 João 5 13 Nossa posição Como Crentes Em Cristo Nos Dá O Direito Legal De Orar No Nome De Jesus E De Tomar Para Nós Desse Nome A Riqueza Do Amor Da Provisão Da Graça Da Salvação E Da Redenção Que Nos Pertence Vemos Pelos Ensinos Das Epístolas O Que Jesus Quis Dizer Quando Fez A Grande Promessa Do Uso Do Seu Nome O Nome De Jesus Se Tornou O Centro Ao Redor Do Qual Tudo Foi Construído Nas Atividades Missionárias Da Igreja Da Época Eles Viveram E Operaram E Louvaram Nesse Nome Esse Nome Significava Alimento E Roupas Libertação Das Mãos Seus Inimigos Poder Sobre Demônios E Doenças Adoração Louvor E Acesso A Deus Envolvidos Nesse Nome Poderoso Estão O Poder Invisível E A Força Operadora De Milagres Da Igreja De Jesus Cristo Hoje Em Dia Capítulo 11 O Nome No Conflito Diário Neste Nome Repousa A Própria Essência Do Cristianismo É Isso O Que O Diferencia De Todas As Outras Religiões Esse Nome Desafia Um Adjetivo Para O Classificar Enquanto Estava Aqui Na Carne Jesus Era O Todo Poderoso Deus Sempre Ouvia Suas Orações E Permitia Que Ele Usasse A Onipotência Como Quisesse Antes De Ir Embora Ele Prometeu Que Esse Mesmo Direito De Usar A Onipotência De Deus Deveria Ser Deixado Na Terra Ficando Disponível Para O Homem Ele Disse Aos Discípulos Para Não Deixarem Jerusalém Até Que Fossem Investidos Ou Revestidos Com O Poder Do Alto O Espírito Santo Devia Vir Para Dentro Deles E Capacitá-los A Usar Seu Nome Segundo A Vontade De Deus Para Que Fosse Como Se Cristo Estivesse De Novo Na Carne Exercendo Este Poder Divino Só Que No Sentido Mais Amplo Porque Agora Haveria Tantos Usando Seu Nome Cheios Com Espírito Eles Pregaram Neste Nome Com Poder Tremendo Os Doentes Eram Curados Os Demônios Expulsos E os Mortos Eram Ressuscitados Neste Nome Uma Mordida De Serpente Se Tornou O Meio Pelo Qual Os Habitantes De Uma Ilha Toda Receberam Jesus Cristo Como Seu Salvador Neste Nome Veio O Dom De Línguas Que Permitiu Que Todas As Nações No Dia De Pentecostes Ouvissem As Alegres Notícias Da Remissão Dos Pecados Ele Desejou Para Nós Seu Nome Tudo Isso Foi Em Cumprimento As Palavras Faladas Por Jesus Cristo Antes De Sua Ascensão Em Meu Nome Expulsarão Demônios Falarão Novas Línguas Pegarão Nas Serpentes E Se Beberem Alguma Coisa Mortífera Não Lhes Fará Dano Algum E Imporão As Mãos Sobre Os Enfermos E Os Curarão Esse Poder Não Estava No Espírito Santo Mas Na Capacitação Que Os Discípulos Receberiam Do Espírito Para Usar O Nome De Jesus Cristo O Filho De Deus Todo Poder Está No Nome Desse Homem Ressuscitado Cristo Jesus Que Está Sentado A Destra Do Pai Nos Céus O Poder Não Está Nos Jejuns Ou Consagrações Nem Em Longas Orações Mas No Simples Nome De Jesus De Nazaré O Filho De Deus Os Homens Estão Procurando Poder Eles O Chamam De Poder Pentecostal Eles O Procuram Em Todas As Direções Menos Na Direção Certa É No Nome Procure Por Ele Ali Se Você Aprender Usar O Nome De Acordo Com A Palavra No Poder Do Espírito Você Conhecerá O Segredo Que Abalou O Mundo Através Dos Apóstolos Como Usar Seu Nome Você Precisa Ser Um Crente Baseado Nas Escrituras Um Filho De Deus Obediente A Palavra Você Precisa Vir A Deus Pai Através De Cristo Não Não A Jesus Não Ore Ao Espírito Santo Nunca Peça Por Causa De Jesus Sempre Ore Em Seu Nome Seja Definido Não Insulte O Pai Através De Divagações Indefinidas Mas Peça O Que Você Quer Aproxime Se Do Pai Como Filho Não Como Escravo Ou Servo Você É Seu Filho Ele É Seu Pai Amoroso Ele Ama Você Você O Ama E Está Liberto E Contente Na Sua Presença Seu Desejo Principal É Que Ele Possa Receber Glória Assim Fale Simplesmente Com Ele Abra Seu Coração Coloque Seu Desejo Diante De Seus Olhos E Torne Seu Caso Claro Permita Que Ele Veja Que É Para Sua Glória E Para O Bem De Outros Em Seguida Encerre O Assunto Fazendo Sua Digna Reivindicação No Nome De Seu Filho Que Se Assenta A Sua Destra Lembrando De Sua Promessa Tudo Quanto Pedides Ao Pai Em Meu Nome Ele Vos Concederá O Advogado Divino Agora Você Tem Um Caso Claro O Senhor Jesus Está Lá Para Apresentar Seu Pedido Você Fez De Cristo Seu Advogado Pedindo Em Seu Nome Agora O Caso Pertence A Ele Sua Oração Humilde Simples Feita Desta Forma Bíblica Torna Se A Oração De Cristo A Destra De Deus Você Abre Mão Da Questão E O Poderoso Advogado Assume O Seu Caso Isto Nos Mostra Que Poder Temos Lá Em Cima E Aqui Embaixo Depois Disso Seja Ousado Desafie Sua Montanha Nesse Nome Todo Suficiente Ela Precisa Se Mover O Pecado A Enfermidade As Circunstâncias Satanás Tudo Precisa Se Sujeitar Esse Nome Use Esse Nome Embora Você Trema Quando Faz Pois Não É Você Mas O Poder Por Trás Do Nome Você Não Precisa Sentir Seu Poder Você O Conhece E Tudo Precisa Fugir Diante Desse Nome Que Tudo Vence Até Agora Nada Pediste Em Meu Nome Pedir E Recebereis Para Que A Vossa Alegria Se Cumpra A Simplicidade Simplicidade A Simplicidade Esta é uma das afirmações mais surpreendentes do evangelho Tudo quanto pedides ao pai em meu nome eu farei Note o que Jesus diz Peçam E eu farei Esta é uma coisa muito maravilhosa A oração simplificada Vocês fazem a parte de pedir Diz Jesus E eu farei a parte de realizar Jesus diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra O poder de Jesus é ilimitado E agora ele desafia você a pedir sem limites Ele é grande o suficiente para fazer qualquer coisa que você lhe peça para fazer Sua autoridade é grande o suficiente para fazer com que qualquer pedido vindo de você Seja honrado Com relação àquele amigo não salvo ele diz Peça por sua salvação e eu farei Pode ser que sua igreja seja fria E seu pastor esteja preso como Lázaro Nas roupas mortuárias da convenção No entanto você pede E Jesus diz Eu farei Ele aquecerá a igreja Você pede avivamento Jesus o fará Jesus se assenta à destra do pai E tudo o que você pedir ao pai No seu nome todo poderoso Ele diz Eu o farei Aquele ente querido está enfermo Peça cura e tão certamente como Deus está no seu trono Assim ele a dará Quando você pede pelas finanças para aquele empreendimento para o Senhor Sua parte no negócio é pedir A parte dele é fazer com que seja feito Por trás de tudo permanecem estas palavras de Cristo Eu o farei Não há qualquer razão para nossa fraqueza Não há razão nenhuma para nossa doença Não há qualquer razão para uma igreja ou ministério infrutífero Não há qualquer razão para a vida sem poder Não há qualquer razão para a vida sem poder Você reduz sua vida ao serviço de pedir Desafiando a onipotência do Cristo que está vivo e reina E ele tomará conta da sua parte do negócio Você é um parceiro dele agora Você não precisa escrever limitado nessa parceria Porque sua companhia não é limitada Ele é capaz de satisfazer as demandas Ele é capaz de financiar qualquer empreendimento O grande e poderoso Cristo está desejoso De que você peça para que ele possa dar A fraqueza é um crime agora A pobreza de espírito um pecado Tudo o que você precisa fazer é Pedir E ele agirá Como orar Jesus nos fala como orar Quando orar, dizei Pai nosso Não devemos orar a Jesus Isso não exclui o privilégio De termos alegria Companheirismo e comunhão com ele Nem de darmos louvor e adoração a ele Mas quando temos uma petição especial Nossa oração deve ser endereçada ao Pai No nome de Jesus Não ore por causa de Jesus Pois isso significaria que o fazemos em favor de Jesus Em vez de em favor de quem precisa dessa oração A oração deverá ser dirigida simplesmente a nosso Pai Em nome de Jesus Isso garante a resposta do Pai E o endosso e a intercessão de Jesus Sei que o hábito de orar a Jesus É muito difundido Mas se quisermos a verdade E desejamos orar de tal maneira Que possamos ficar certos de nossa resposta Então precisamos obedecer as escrituras E orar como elas nos ensinam O nome de Jesus Deveria assumir o lugar de Jesus O que a vara era nas mãos de Moisés O nome de Jesus É nas mãos do mais fraco filho de Deus Não é que Moisés fosse grande Mas a vara era grande Não é que o crente é grande Mas o nome de Jesus é grande O uso desse nome é prometido a todo crente E cada crente tem o direito de impor as mãos Sobre os enfermos nesse nome O crente tem o direito de usá-lo Em toda condição da vida Em que a presença e a ajuda do Pai são necessárias O fato é que o nome de Jesus Nas mãos de todo crente Deve ser como se o próprio Jesus Estivesse presente e operando Jesus nos deu o direito legal de usar o seu nome Ele nos deu a procuração E esta, no mundo legal e de negócios É equivalente à presença da pessoa que a otorgou É como se Jesus dissesse Quando vocês oram em meu nome Isso me dá uma oportunidade de começar a trabalhar E desta maneira posso glorificar meu Pai Se vocês não orarem em meu nome Vocês não me darão uma oportunidade De manifestar meu poder Desta forma, tanto o Pai como o Filho Se tornam vitalmente interessados Na petição que fazemos Você está orando ao Pai E está orando no nome de seu Filho Capítulo 12 Contraste entre a fé vinda Através do conhecimento dos sentidos E a fé vinda Através da revelação A fé que vem através do conhecimento pelos sentidos Se baseia em evidências físicas Nessa fé Se crê no que se pode ver Ouvir e sentir Sabemos que temos o Espírito Santo Porque tivemos evidências físicas para provar isso Multidões têm tido essa atitude E infelizmente Têm sido enganadas Se tivessem baseado sua confiança na palavra de Deus Não importando todas as evidências do conhecimento pelos sentidos A vida teria sido outra para elas Outros quando oram pelas finanças Não creem na palavra até que possam ver evidências Como alguém disse Quando viro o dinheiro chegando Então crerei na palavra Você vê Mas isto não é crer de forma alguma Porque não é necessário crer no que se pode ver A fé É dar substância às coisas que você não pode ver Sentir ou ouvir Alguém poderia dizer Sei que estou curado porque a dor se foi Essa pessoa não disse Sei que estou curado porque a palavra de Deus diz Por suas pisaduras fui curado Sua fé não estava no que Deus havia dito Mas no que podia ver, sentir ou ouvir Essas pessoas dão a palavra o segundo lugar em suas vidas Elas dão o seu corpo, o lar dos sentidos, o primeiro lugar Alguém diria Sei que sou salvo porque me arrependi de meus pecados Desisti de todos os meus maus hábitos Cada uma dessas coisas que ele reivindica para a sua salvação São coisas que ele mesmo fez Ele não forneceu nenhuma evidência escritural da sua salvação Ele dependeu de evidências físicas ao invés da palavra de Deus Logo ele faz a descoberta de que as evidências dos sentidos Não podem satisfazer o anseio do espírito A filosofia vinda do conhecimento dos sentidos Conseguiu o controle da igreja Mas ela não pode dar respostas ao clamor do espírito humano O espírito humano procura a Deus Assim como a flor procura o sol Basear nossa fé no que fizemos É contar mais com as experiências do que com a palavra Isso eventualmente nos leva à escuridão e à dúvida Agir baseado na razão em vez de baseado na palavra Significa confiar no homem em vez de na palavra de Deus Maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço Confiar na fé de outra pessoa é perigoso Deveríamos confiar na palavra de Deus por nós mesmos A maior parte das pessoas não ensinadas na palavra Estão procurando alguém que possa fazer a oração da fé por elas A oração da fé pode livrar temporariamente Mas a incredulidade anulará o efeito de sua oração É tendo fé, crendo na sua própria fé Confiando na palavra de Deus para si mesmo Que lhe será dada a vitória Não é falando sobre fé ou sobre a necessidade de ter fé Mas é descansando na palavra viva A oração pedindo fé Necessariamente será uma oração de incredulidade Consequentemente não pode haver nenhuma resposta para ela Assim, sua oração pedindo fé é simplesmente incredulidade Tentando obter o que somente a palavra pode dar Você compreende que a simples confiança na palavra Nunca é benquista pelo homem que vive na esfera dos sentidos Pois eles somente creem no que pode ver, ouvir ou entender? A fé dá substância às coisas que o conhecimento pelos sentidos não pode entender ou ver Ela levanta alguém da esfera dos sentidos para a esfera do espírito humano recriado A fé é sempre limitada como ocorreu com Marta e Tomé Marta disse Já cheira mal Tomé disse Se eu não vir o sinal dos cravos e não puser o dedo no lugar dos cravos De maneira nenhuma eu crerei Este tipo de fé é elogiada pelos nossos líderes religiosos modernos Mas esta não é a fé mencionada por Jesus ou pelos escritores do Novo Testamento Fomos treinados a crer na habilidade dos homens Temos mais confiança no cirurgião do que na palavra E por causa disso vemos poucas manifestações da fé real na palavra viva Pois a habilidade do homem e o que chamamos de ciência Tomaram o lugar da palavra nos corações das pessoas Sua fé está no homem e elas honram o homem com seus lábios Sua confissão não é de que a palavra de Deus é verdadeira Mas de que o homem e suas palavras são verdadeiros Essas pessoas honram a Deus com seus lábios Mas confiam num braço de carne com seus corações Assentimento ou aceitação mental Concordar quanto ao fato de que Deus não deixará de nos ajudar Num período de crise E ainda ao mesmo tempo voltar-se para o mundo para obter assistência É um sintoma perigoso O assentimento ou aceitação mental É um dos inimigos mais perigosos contra uma vida de fé Essa simples aceitação soa e parece ser tão religiosa Ela chegará até mesmo a dizer Creio na inspiração verbal da Bíblia Estou lutando pela fé que uma vez foi entregue aos santos No entanto, eles não ousam agir sobre a palavra Não lhe dão o devido lugar Meramente falam sobre a sua integridade Este que apenas aceita mentalmente as verdades da palavra Está no mais grave perigo Ele está onde Deus não pode alcançá-lo Onde Satanás pode entrar no seu conselho íntimo Ele, portanto, perde seus direitos e privilégios em Cristo Agir sobre a palavra A maior batalha da qual um filho de Deus chegará a participar É a batalha da fé Frequentemente queremos saber por que é tão difícil crer em Deus A razão é que estamos cercados por uma atmosfera antagonista Que é presidida pelo inimigo de toda a justiça Vivemos neste mundo irreal Estamos cercados por correntes de incredulidade Tão sutis que quase não podemos perceber E tão irresistíveis que somente uns poucos algumas vezes Se levantam sobre elas Crer em Deus quanto às finanças É uma luta contínua contra as correntes materialistas que nos golpeiam Crer em Cristo quanto à vitória sobre o pecado É uma batalha travada durante toda a hora de consciência Com as hostes espirituais das trevas Crer em Deus quanto ao corpo físico Quando alguém está doente É levantar uma batalha contra séculos de confiança na medicina Assim, não é de maneira alguma estranho Que tantos sucumbam em sua vida de fé De forma que não deveríamos ser severos no julgamento Contra aqueles que erram Fé e crer Fé é um substantivo Crer é um verbo Uma análise destas duas palavras Pode ajudá-lo a confiar no Senhor Crer, sendo um verbo É uma palavra de ação Na verdade, significa o ato de receber Crer, no sentido bíblico Significa receber, pegar Crer em Jesus Significa receber a Jesus Por tudo o que as escrituras declaram que Ele é Crer em Cristo como Salvador Significa receber Jesus Como Salvador Crer em Jesus como aquele que cura Significa recebê-lo como aquele que o cura E reconhecê-lo como tal Crer é um ato da vontade Quando creio, ajo E tendo agido Alcanço o que se chama de fé Fé é um substantivo Dou um passo e, tendo dado o passo, chego Chegar é fé Crer, então, é agir sobre a palavra de Deus A fé é uma ação Duvidar é se recusar a agir sobre a palavra Há dois tipos de incredulidade Primeiro, a recusa em agir sobre o conhecimento que temos da palavra Isso pode ser chamado de atitude não persuadível Recusamos-nos a ser persuadidos A agir sobre o que sabemos que é a verdade Recusamos-nos a agir à luz do conhecimento O outro tipo de incredulidade surge da falta de conhecimento da palavra Não sabemos, portanto, não podemos agir Não entendemos, portanto, temos medo de agir Agiríamos, mas não sabemos como agir A cura para esse caso é o conhecimento Para o primeiro é a obediência Capítulo 13 O nome no batismo Quando o crente é batizado no nome do Senhor Jesus Ele se reveste de Cristo Como nos fala Paulo em Gálatas 3.27 Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Já vos revestistes de Cristo Neste sentido, o batismo é equivalente ao casamento Quando a esposa assume o seu casamento Recebe o nome de seu marido Entra na posse de seus bens E possui direitos legais em seu lar Desta forma, quando o crente é batizado no Senhor Jesus Cristo Ele se reveste do nome do Senhor Jesus Ele não somente se reveste do nome Mas também assume seus direitos legais e privilégios em Cristo Quando somos batizados no nome do Pai Ele nos concede o lugar e todos os privilégios de um filho Toda a herança e bens Somos batizados na proteção, cuidado e comunhão do Deus do Universo Como nosso Pai Nós nos revestimos de tudo o que essa união significa Temos a posição, os privilégios e as responsabilidades de um filho Por meio desse batismo, nos tornamos co-herdeiros com Jesus e herdeiros de Deus Entramos nas riquezas da herança do Deus do Universo Quando somos batizados no nome do Espírito Santo Somos batizados no nome, na riqueza, no poder, na sabedoria e na glória do representante de Deus sobre a terra Somos batizados em tudo o que o Espírito possui Tornamos-nos alguém que tem comunhão com sua graça, ternura, sabedoria, habilidade, poder e vida Assim, quando somos batizados no nome do Senhor Jesus Tudo o que esse nome representa no céu é nosso Assim como todas as vitórias poderosas que Jesus ganhou em sua morte e ressurreição O que significa ser batizado no nome? Considere esta escritura Batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Espiritualmente, significa o seguinte Se na verdade quer dizer alguma coisa Que somos batizados em tudo o que esse nome significa num plano da redenção Então somos batizados na obra terminada de Cristo Cristo é nossa plenitude Da sua plenitude recebemos E nele estamos cheios e completos Toda graça que foi manifestada em Cristo Nos envolve e nos reveste Estamos nela Todas as perfeições e beleza do caráter e da vida de Jesus São nossas Paulo diz Vocês estão completos nele Isso significa, na mente de Paulo Que a totalidade, a plenitude e a perfeição de Cristo Foram todas computadas a nosso favor Paulo disse Todos quantos fostes batizados em Cristo Já vos revestistes de Cristo Pense na responsabilidade relacionadas a isso Pense nas glórias envolvidas Pense nas bênçãos que resultam disso Ser batizado no nome de Cristo Ser revestido de Cristo E ostentar o nome de Cristo É a maior honra que o céu pode conferir a um ser humano Que obras poderosas podem ser realizadas Através do Filho Santo de Deus Jesus O Senhor nos levanta Nos capacita por sua graça A entrar em nossa herança E assumir nossa responsabilidade Em sua família maravilhosa Ele não conseguiu Nenhuma vitória E nenhum triunfo em sua obra substitutiva Que não tenha sido para o benefício da igreja Nossa herança Tudo o que esse nome representa O crente também representa na presença do Pai Você é batizado no direito legal de usar o nome Você é batizado nos privilégios legais desse nome Você é batizado em todas as responsabilidades de um filho Revestido com as prerrogativas desse nome poderoso Deus nos ajude pelo poder do Espírito A entrar nas riquezas de nossa herança nele Quando ele disse Toda autoridade me foi dada No céu e na terra Envio-vos como mensageiros Quis dizer que a autoridade que ele tinha É nossa E nos situamos como seus representantes Sua justiça é nossa Seu amor é nosso Todas as graças que adornavam sua linda vida São nossas Quando nos revestimos de Cristo no batismo Somos capazes por sua graça De gozar de todas as graças Como crentes Todas essas riquezas Todas essas graças São nossas Não foi necessário nenhum ato especial da parte de Deus Nenhum ato especial Ou preparo de nossa parte Pela fé Aceitamos Cristo como nosso Salvador e Senhor E quando o fizemos Toda a riqueza e abundância em Cristo Jesus Tornou-se nossa Automaticamente Estamos revestidos dos direitos Privilégios e poderes do Filho de Deus Um significado triplo Romanos 6,4 diz De sorte que fomos Sepultados com ele Pelo batismo na morte Para que Como Cristo Ressuscitou dos mortos Pela glória do Pai Assim andemos nós também Em novidade de vida O batismo Tem um significado triplo Primeiro É a morte E o sepultamento do passado Segundo É uma ressurreição Dentro de um novo relacionamento Terceiro É uma união Com aquele em cujo nome Fomos batizados Somos batizados No nome do Pai Isso significa Filiação Com todos os privilégios Que vem Com um relacionamento De tal pessoa Com Deus Pai Significa que morremos Para todos os nossos relacionamentos Anteriores Que a partir de agora Nossa vida ficou Dependente dele Ser batizado Na pessoa Do Espírito Santo Significa Morrer para meu passado Meus relacionamentos Antigos Foram rompidos Levanto-me nele Para viver E andar Em comunhão com ele A sabedoria dele Deve substituir Minha ignorância Sua força Minha fraqueza E sua bondade Minhas falhas Em outras palavras Estou tão plenamente Identificado E tão completamente Unido com ele Que não posso ser Mais eu quem vive Mas ele quem vive Sua vida em mim Ser batizado No nome do Senhor Jesus Cristo É até mesmo Mais valioso E completo Do que qualquer Uma destas coisas Isto compreende Tudo o que está nelas E mais ainda Quando sou batizado Em Cristo Revisto-me de Cristo Agora Me situo Legalmente Diante do mundo E diante do céu Como um cristão Ou seja Um pequeno Cristo O batismo Nesse sentido É equivalente Ao casamento Quando a esposa Assume o casamento Recebe o nome De seu marido Entra na posse Dos bens De seu marido E possui direitos Legais Na casa dele Quando o crente É batizado No nome de Cristo Ele se reveste De tudo O que está em Cristo Ele não somente Se reveste Do nome Mas também Assume Seus direitos Legais E privilégios Em Cristo Quando uma esposa Se une Ao nome do marido Ela está casada Na riqueza Honra E glória Dele E se torna Identificada com ele Em tudo O que ele foi Ou vier a ser Assim Quando somos Batizados No nome Do Senhor Jesus Somos batizados Em tudo O que esse nome Representa Toda riqueza Honra Poder E toda sua glória Passada Presente E futura Tudo o que esse nome Representa no céu É nosso Todas as poderosas vitórias Que ele conquistou Em sua morte Sofrimento No inferno E ressurreição São nossos Tudo Tudo É nosso Ele não conquistou Nenhuma vitória Nenhum triunfo Em sua obra Substitutiva Que não tenha sido Em benefício Daqueles que foram Unidos A ele no batismo Tudo o que esse nome Representa Diante do Pai Pertence ao crente Somos batizados No direito legal De usar o nome Nos privilégios Legais desse nome Em toda responsabilidade De filhos Vestido da prerrogativa Desse nome poderoso Quando ele disse Toda autoridade Me foi dada No céu e na terra E eu envio vocês Como mensageiros Essa autoridade Que ele tinha Se tornou nossa E ficamos sendo Seus representantes Saímos ao mundo Levando seu nome Assim Em vez de levarmos Avante o nome Ele é que nos leva E ajuda Somos batizados Em sua justiça Na sua ressurreição Poder E glória Agora Sua justiça É nossa Sua graça É nossa Seu amor É nosso Seu poder É nosso Sim Até ele mesmo É nosso Como somos ricos Agora O uso deste nome Não requer Nenhuma fé especial Ou fora de série Porque ele Ele é nosso Como crentes Todas as riquezas E graças São nossas Nenhum ato especial Da parte de Deus Nenhum preparo especial De nossa parte É necessário Quando alguma Grande crise Surgir Esse nome É nosso Dado a nós Legalmente Para usar Contra as hostes Dos inimigos De Deus E ficamos Revestidos Dos direitos Privilégios E poderes Dos filhos De Deus Não temos Que exercitar Nenhuma fé Consciente Tudo o que Temos de fazer É usar o nome O coração Dificilmente Pode compreender Que quando Fomos batizados Nesse nome Fomos batizados Na plenitude Inteireza E perfeição De Jesus Cristo Ó Que maravilhoso Que todos nós Tenhamos recebido Da sua plenitude Com graça Sobre graça Capítulo 14 Identificação Com Cristo O fato glorioso De nossa Identificação Com Cristo É um dos mais Preciosos fatos Em todo o plano De redenção Fomos crucificados Com Cristo Na mente De Deus Fomos pregados Na cruz Com Ele Assim como Ele ficou Despido e nu Pendurado ali Em sua vergonha E desgraça Da mesma forma Nós também Ficamos Despidos e nus Pendurados ali Pois Ele tomou Nosso lugar Na cruz Morremos com Cristo Satanás Quando Ele Se despiu Das forças Da escuridão E do pecado Das doenças E das enfermidades Do homem Também nos despimos Dessas coisas Nele Deixamos Las ali Ressuscitamos Juntamente com Cristo Ele ressurgiu Pela glória Do Pai Quando havia Satisfeito As reivindicações Da justiça E depois De ter enfrentado O nosso grande Inimigo Satanás E o seu exército Nas regiões Tenebrosas Do inferno E tê-los vencido Ele então Foi vivificado E justificado Em espírito Após isso Ele ressuscitou E nós Ressuscitamos Com Ele Ele foi Ressuscitado Porque Deus O havia Justificado E não mais Podia ser Retido Pela morte E pelo inferno Quando foi Justificado Fomos Justificados Com Ele Quando foi Curado Da morte Fomos Curados Nele Quando Ele Venceu A doença E a enfermidade Também O fizemos Nele Para todos Os que estão Em Cristo A doença É um inimigo Vencido Estamos Assentados Com Cristo A destra De Deus No lugar Mais exaltado De poder Do universo Identificados Com Ele No sofrimento E na vergonha E na glória A lei Da identificação Ele venceu A morte O inferno E a sepultura Ele ressurgiu Após a vitória Sobre seus inimigos Como vencedor Identificamos-nos Com Ele Nessa vitória Morremos 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 com Ele Sofremos Com Ele E quando Ele Se despiu Dos principados E potestades E venceu Satanás Paralisando Seu poder Mortífero Fomos Identificados Com Ele Nisso Também Quando Ele O nome O nome O qual Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Nos três mundos Em sua grande graça Ele nos deu O uso desse nome E nos deu O direito legal De usá-lo Ele morreu Como nosso representante Agora vivemos Como seus representantes Esse nome Representa Tudo o que Ele Era Ou é Tudo o que Fez Ou fará Quando Por meio De um completo Entendimento Disso Fomos conduzidos Para a esfera Da fé E usarmos Esse nome Inteligentemente Tudo o que Esse nome Significa no céu Vai significar Também para nós Ele não Estabeleceu Absolutamente Nenhum limite Para o uso Desse nome A única pergunta É Entendo O que Deus Quer dizer Me dando O uso Desse nome Não devemos Usá-lo Como os pagãos Usam seus fetiches Mas no sentido Em que é usado Nos negócios No sentido legal De uma procuração Usamos seu nome De forma Representativa Os enfermos E os afligidos Vem até nós E a virtude curativa Que está em Cristo Isto é Em sua obra Terminada Fica disponível Para o enfermo Nesse nome Então Não se trata Mais da cura Através de Cristo Pois Esse nome Se torna Cristo Aquele que cura Um fato vivo Quando Jesus Foi crucificado Ele assumiu Meu lugar Como pecador Ele levou Os meus pecados Sobre o seu corpo No madeiro Minha vergonha Originada De minha união Com Satanás E as doenças Que ele havia Colocado sobre mim Por causa De minha união Com o inimigo De Deus Quando ele morreu Levou tudo isso Para a terra Do esquecimento E ressuscitou Porque havia Se desembaraçado Disso tudo Ele não somente Me livrou De meu pecado Minha vergonha E minhas doenças Mas também me livrou Do meu velho eu Que era pecador Ele me livrou Da minha natureza Pecaminosa Ele me livrou De minhas enfermidades Juntamente com meu pecado Dores e doenças De forma que agora Me situo com ele E nele Como liberto Dessas coisas Assim como ele Ficou livre delas Quando ressurgiu Uma nova criação Sua justiça É a minha justificação Sua justiça É a minha justiça Sua saúde É a minha saúde Sua libertação Do domínio de Satanás É a minha libertação Sua liberdade Da condenação E das enfermidades É a minha liberdade Pois nele Desfruto De tudo o que fez E de tudo O que ele é agora Tudo o que ele fez Fez por mim Permita-me afirmar novamente Jesus É o meu Substituto Se ele levou meus pecados Não preciso levá-los Se ele levou Minha natureza Pecaminosa Não preciso levá-la Se ele levou Minhas enfermidades Não preciso levá-las Se eu as levar Então ele terá morrido Em vão Assim Quando o aceitei Como meu salvador Confessei-o Como meu senhor E fui batizado No seu nome Fui batizado Na sua posição Diante do pai Fui batizado Em sua justiça Na qual ele operou Fui batizado Na sua justificação Batizado Na sua saúde Para o corpo Alma e espírito Fui batizado Na vitória Que ele obteve Sobre Satanás Fui batizado Em tudo O que ele significa Para o pai Pois morreu De forma Representativa Por mim E agora Ele reina Lá em cima De forma Representativa Para mim Como ele É meu representante Lá em cima Agora Sou seu representante Aqui na terra Ele me despiu De mim mesmo Do que é meu E de todo o pecado Que estava sobre mim E me deu tudo O que era seu Tudo o que fez Tudo o que era Para que Como é agora Eu seja também Neste mundo A luta terminou Desfrutar disso Não requer Nenhuma fé Da minha parte Porque Ele me deu É meu E o que é meu Não preciso ter fé Para obter Pois já o obtive Estou de posse disso Tudo o que preciso fazer É louvá-lo por isso E quando o louvo E lhe agradeço por isso Então isso se torna Operante em minha vida Assim Agora permaneço Diante de Deus E dos anjos Sim E diante de Satanás Como que Revestido de Cristo Escondido em Cristo Envolto em Cristo Pense no que isso quer dizer Seu nome É o nome do vencedor E eu sou batizado Nesse nome Levo esse nome O nome do vencedor Porque Todos quantos Fostes batizados Em Cristo Já vos Revestiste de Cristo Eu me revesti De Cristo Cristo fez de mim Seu tabernáculo E vivo Não mais eu Mas Cristo Vive em mim Assim que Se alguém está em Cristo Nova criatura é Assim Sou uma nova criatura E essa criatura Está Assentada com Cristo As coisas velhas Da fraqueza Do fracasso Da impotência Da incredulidade Já passaram Enquanto que As coisas novas Da vida Da saúde para o corpo Alma E espírito São minhas Eu vivo Eu vivo Num novo estado Em que As coisas novas São uma realidade E a vida Que agora Vivo na carne Vivo-a na fé Do Filho de Deus O qual me amou E se entregou A si mesmo Por mim Não tenho De assumir Esta posição Pois Já estou Nessa posição Não tenho De lutar Crer Ou morrer Diariamente Por ela Pois estou Nela Ela é minha Ela é minha Porque Quando nasci de novo E fui batizado No nome do Senhor Jesus Nasci Fui batizado nela E nela estou Aleluia Isto me dá o direito Indisputável De usar seu nome E tudo o que esse nome Representa Na terra Céu E inferno Batalha de oração Se alguém estiver Planejando Usar o nome de Jesus Em batalhas De oração Precisa conhecer O poder investido Nesse nome Que Deus considera Como estando Acima de todo nome Esse nome Significa pra nós O mesmo Que Jesus Quando alguém Na verdade Ora nesse nome De forma Inteligente De acordo Com as escrituras E na vontade De Deus É como se O próprio Cristo Estivesse orando Não há Não há nenhuma Força Poder Ou autoridade Na terra No ar Ou no inferno Que possa impedir Sua resposta Simplesmente Precisa acontecer Revestido De sua própria Integridade Seus direitos Privilégios E autoridades Você chega Você chega Até sua montanha E ordena Nesse nome Seja lançada No mar A montanha Não pode impedir Você Não pode impedir Todo o inferno Não pode impedir Ela simplesmente Precisa ser removida Por trás Por trás De sua ordem Está a integridade De Deus Sua onipotência E o poder Ilimitado De Cristo Todos A sua disposição Posicione-se No nome As hostes infernais Podem assaltá-lo Mas você as enfrenta Nesse nome Que certa vez Espalhou Consternação Em todo o inferno Quando aniquilou Aquele que tinha A autoridade Da morte Isto é O diabo Hebreus 2.14 Satanás Não ousa Enfrentar O guerreiro Que está Revestido Da justiça De Cristo E que conhece O poder Desse nome Poderoso Qualquer Que disser A este monte Ergue-te E lança-te No mar E não duvidar Em seu coração Mas crer Que se fará Aquilo que diz Tudo o que disser Lhe será feito Você pensa Que sua montanha É grande Que o mar Está a uma grande distância Que sua própria fé É pequena Bem Tudo isso Pode ser verdade Mas você precisa Confiar nesse nome Mesmo que não tenha Confiança Na sua própria fé Assim Nesse grande nome Ordene que a montanha Se mova Não na sua fé Mas nesse nome E ela se moverá Ela precisa se mover Não é a quantidade De fé Mas o lugar Onde está centrada Se você pedir Nesse nome Será vitorioso A partir dessa hora Quer se trate De dinheiro Saúde Ou almas Você Não pode falhar O nome poderoso Que detém Todo o poder Do universo Diz assim Então Precisa ser assim A vontade De Deus Uma vontade Inabalável Invencível Não conhece Derrota Você chega A sua montanha Tem conhecimento De seu poder Sua grandeza Você a rodeou Por mais sete dias Você talvez Ficou em frente Dela Por um longo período Mas hoje Você precisa Entrar na batalha Você sabe Que está Na sua vontade Por isso Agora você quer Que esta montanha Se mova Sua vontade Se torna A vontade De Deus Sua ordem É a ordem Dele Você diz No nome De Jesus Ordeno Que se mova Isso faz Com que Jesus O diga também E quando Ele o diz Faz com que O Pai Também o diga Por detrás De você Estão a união Da trindade E o poder Do universo Sua vontade E a vontade De Deus Estão aliadas Contra o inimigo Elas são agora Idênticas Através de você Deus pode lutar Contra seus inimigos Através de você Ele pode agir Através de você Ele pode usar Seu poder Como desejar Você lança Esse incomparável Nome de seu filho Contra as hostes Infernais E elas Fogem Em confusão Você anda Entre os homens Como o homem De Deus Um homem De Deus Deus se colocou Em suas mãos Dizendo Use minha vontade Nome Palavra E poder E sua montanha Se tornará Numa planície Os seus oponentes Terão de lutar Contra Deus A batalha É dele É a honra dele Que está agora Sendo vituperada Então ele Peleja Os homens Tremem E caem Para não mais Se levantar Singa-se Com o nome Quando as hostes Do mal Vierem contra você Você reunirá Toda a sua Energia moral Mental E espiritual E no nome De Cristo Se atirará Contra elas Você faz parte Desse nome Assim como Faz parte De Deus De forma que Sua vitória Precisa ser completa Você está Identificado com Cristo Em tudo o que Ele é Foi Ou será Seu inimigo Pode ser Obstinado E lhe oferecer Resistência Mas sua vontade Está estabelecida Você vai ganhar E literalmente Vai atacar O inimigo Nesse nome Que tudo vence O inimigo Pode resistir Por algum tempo Mas terá De se render É preciso Ter uma vontade Forte Para nos mantermos Quietos Em alguns lugares Mas Deus Pode fazer Nossas vontades Fortes O suficiente Para fazê-la Persistência Você conhece E colocou Sua vontade A serviço Da vontade De Deus Agora Abra seu caminho À força Contra todo Obstáculo Que o inimigo Tenha colocado No seu caminho Reúna Tudo o que Está em você E coloque Sua carne Que está Acanhada E parada Em submissão Ela precisará Se submeter Dê firmemente A sua ordem E fique firme Nela Até ser Obedecido A passagem Se ele recuar A minha alma Não tem prazer nele Tem-me estimulado Em muitas dificuldades E me mantido Firme Na verdade Em momentos Terríveis Se você Lançou mão Do arado Fique firme Até terminar De lavrar o campo Estes homens E mulheres Indecisos Consistem Num lamentável Exército Levante os olhos Para esta montanha Ela é sua Todo lugar Que seu pé Pisar Tenho lhe dado Como herança Esta promessa Abençoada E inspiradora Saudou a Israel Quando se defrontou Com a terra prometida Pegadas Significavam Tomar posse Mas elas Precisavam ser As suas próprias Pegadas Josué Josué Nos fornece O mesmo Incentivo Para a conquista Toda promessa No novo testamento Sobre a qual Colocamos Nossos pés É nossa A planície fértil Da cura É sua Somente se você Colocar seu pé Ali As terras altas Do poder espiritual São suas Embora Aná que possa Viver ali São suas Se tão somente Investir contra ele E expulsá-lo De suas fortificações No poder do nome Todas as benditas Promessas Do antigo livro São suas Então Por que você É tão negligente Em subir E possuir Sua terra Entre você E sua possessão Surge Essa enorme montanha Reúna suas forças E naquele nome Todo o suficiente Vá contra ela Não desista Até que o último inimigo Seja conquistado E esteja pagando Tributo a você O tamanho De sua herança Depende De quanta terra Você tenha pisado Realmente Tenha ficado De pé Sobre ela Ou Sobre a qual Tenha andado Você pode Reivindicar Muitas promessas E mantê-las Como sendo Sua propriedade Tendo-as testado E verificado Como sendo Verdadeiras Assim Marche Até esta montanha E a torne sua Toda cobiça E paixão Podem ser Capturadas E tornadas Num soldado Da cruz Se você Perseverar Com uma vontade Que não será vencida Ou expulsa Do campo A persistência É maior do que A genialidade Satanás Satanás Sabe Que você Compreende Que seus Interesses E os de Deus Estão Identificados E que Deus não Pode ver Você falhar Sem ver A si mesmo Falhando E isso Ele não Permitirá Então Com a compreensão De seus privilégios Como filho De Deus E com o desejo De tê-los Para si E para os Outros Aliado A um espírito Persistente Que não Admite a derrota Você pode Lançar No mar Qualquer Montanha Que permaneça Diante De você Vá Nesta sua Força E Deus Receberá Glória E você A vitória Capítulo 15 A natureza Trina Do homem O homem É um ser Trino Composto De Corpo Alma E espírito A educação Do homem Deve envolver Seu ser Integral Treinar Somente O físico É formar Um lutador Em busca Do prêmio Treinar Somente O mental É formar Um anarquista Intelectual Treinar Somente O espiritual É formar Um fanático Mas Deus Planejou Desenvolver O homem Integral A natureza Espiritual Do homem É capaz De um treinamento Que permitirá Com que ele Conheça Deus E comungue Inteligentemente Com Ele Era o sonho De Deus Que o homem Fosse seu Companheiro De forma Que suas Faculdades Espirituais Estavam Originalmente Harmonizadas Ao compasso Desse sonho Devido A queda O homem Ficou Alienado De Deus Suas faculdades Espirituais Estavam Muito Prejudicadas No entanto Através De Cristo Esta comunhão Perdida É restaurada As faculdades Espirituais No homem São capazes De um progresso Maravilhoso No entanto Nossas instituições Educacionais Deixaram De reconhecer As possibilidades Dessas faculdades Nossa Esfera De atuação A esfera Do sobrenatural É realmente A esfera De atuação Do crente Ninguém sabe Quanto a mente E o espírito Podem ser Desenvolvidos Se o corpo É mantido Em bom estado Não há quase Nenhuma limitação Para o desenvolvimento Mental E físico Do homem Temos sido Vagarosos Em chegar A uma percepção De que o homem É espírito E que sua natureza Espiritual É a sua natureza Básica Temos procurado Educá-lo Em termos Intelectuais Ignorando Completamente O espírito De forma Que o homem Se tornou um ser Em busca De si mesmo E egocêntrico Assim O homem Perdeu seu senso De relacionamento E responsabilidade Para com Deus E com o homem Isso o torna Um fora da lei Um anarquista Não podemos Ignorar O lado Espiritual Do homem Sem realçar O intelectual E o físico Fazer isso Sem a restrição Do espírito É liberar As paixões Sexuais E dar-lhes Dominância Sobre o homem Integral O homem Precisa ter Comunhão Por sua Natureza Espiritual Precisa haver Um cultivo E desenvolvimento Da natureza Espiritual Ao ponto Que ela Possa gozar De comunhão Com Deus Pai O coração Ou o espírito Do homem Anseia pelo toque Do sobrenatural O amor Pelo milagroso Está no homem O espírito Do homem Não pode ser Analisado Ou classificado Pela mente Ele está Acima da mente Assim como Deus está Acima da natureza Física O intelecto Do homem Está sempre Consciente Das forças Sobrenaturais Ao redor dele Que ele não consegue Entender Ou interpretar Talvez Essa seja A razão Pela qual O homem Anseia Por realizar Milagres A alma Clama Por milagres A curiosidade Pelo milagroso É profunda No homem O homem Foi levado A existência Por um Deus Que opera milagres E o homem Sempre Anseará Por operar milagres A esfera Do sobrenatural É realmente A esfera De atuação Do homem O pecado Nos cegou E nos impediu De encontrar A porta secreta Que nos guiará De volta A nossa posição Perdida Mas a fome Está ali E o milagre É a maneira De trazer o homem A Deus Há um elemento De milagres No cristianismo Hoje Os milagres Acabaram Com a morte Dos discípulos Os assim Chamados milagres Que os homens Reivindicam Fazer hoje São fraudulentos Ou são Puramente Psíquicos Estas são Perguntas Que não podemos Ignorar Tem havido Uma apostasia Por parte Das igrejas O modernismo Domina as grandes Forças religiosas Do cristianismo A negação Do elemento Sobrenatural No cristianismo O torna Simplesmente Uma religião Ética Por outro lado Temos aqueles Que estão contendendo Por um elemento Original Miraculoso No cristianismo Mas declarando Que os milagres Cessaram Com a morte Dos apóstolos Que o cristianismo Não precisa Hoje de milagres Para convencer Os homens Da divindade De Jesus Por fim Temos um terceiro grupo Que reivindica Que os milagres Estão ainda Sendo realizados Que os enfermos São curados Que as orações São respondidas E que Deus É uma realidade Viva na vida Do crente Não podemos Ignorar O surpreendente Crescimento Da ciência cristã Da unidade Do novo pensamento E do espiritismo As pessoas As pessoas Que estão Se chegando A eles Não são Massas ignorantes Mas os mais cultos E ricos Da terra E o seu mais forte Atrativo É o elemento Sobrenatural Da chamada Da chamada religião Eles 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 Deixaram Porque creem Que estão percebendo Mais ajuda Dos ensinamentos Da senhorita Ed Do que dos pregadores Eles lhe contarão Como foram curados E como foram ajudados Em sua vida espiritual Nessa estranha seita Isto difama a igreja moderna Não é só uma difamação Mas um desafio O que precisamos Perdemos o elemento Sobrenatural Do cristianismo E estamos aderindo Com as mãos trêmulas A um Cristo histórico Que não tem poder De curar os enfermos Nem alguma capacidade De suprir As nossas necessidades diárias O espírito Do real evangelismo É quase uma coisa Do passado Temos expulsado o Cristo Que opera milagres Da igreja Agora estamos expulsando Os que creem nos milagres Não podemos culpar As missões E os cultos Não conformistas Que surgem Por toda parte É um protesto Das pessoas Contra o moderno Pensamento teológico Que domina a igreja A ciência cristã Não poderia ter crescido Ao ponto de estar Dominando Muitas de nossas Grandes cidades A não ser que houvesse Uma necessidade No coração das pessoas De uma religião Sobrenatural O movimento pentecostal Não poderia ter surgido Com o poder Que ele tem Se o coração das pessoas Não tivesse ansiado Por uma visão Renovada de Cristo A ortodoxia morta Não tem nenhum poder De ressurreição Em si mesma Nenhuma força operante De milagres A apoiando As pessoas Estão tolerando Extravagâncias E fanatismos Para obter Um pequeno toque Do sobrenatural De Deus Homens e mulheres Cultos Ouvirão pregadores Sem nenhuma formação Porque esses pregadores Na sua sombria missão Têm fé Num Deus vivo Quando os homens Nos dizem Que não precisamos De milagres Hoje Que a educação Assumirá seu lugar Eles não têm pensado Nesse assunto Completamente Nenhum homem Pode realmente viver E andar com o homem Da Galileia Sem viver Na esfera dos milagres Jesus É tanto um milagre Agora Como sempre foi O homem Precisa de seu toque Miraculoso Agora Mais do que nunca Nada Senão Um retorno A este Deus de milagres Salvará Nossa terra E nação Isso é verdade? Se um pregador Tem a reputação De agir Sobre Tiago 5,14 Ou Marcos 16,18 Ele é inapto Para a maioria Dos púlpitos De nome nacionais A igreja Não está mais Nas mãos de Deus Mas Debaixo do domínio Da intolerância erudita Nosso eslogan Nosso eslogan Deveria ser De volta ao Cristo vivo E operador de milagres As pessoas o querem De forma que lotam os prédios Onde é permitido que ele haja Jesus atrai as multidões Por meio de milagres Jesus as atrairá hoje Ele é o mesmo ontem Hoje e sempre Nós temos três classes De pessoas hoje A primeira Formada por aqueles Nos quais O físico domina Estes são governados Por suas paixões Apetites E desejos físicos A segunda Por aqueles Cujas mentes dominam Nessa classe Temos os grandes líderes Financeiros Educacionais Sociais E políticos Um desenvolvimento Puramente intelectual Faz do homem Um recurso perigoso Para a sociedade Pois ele desenvolve Seu ego Seu egoísmo E sua autoconsciência A terceira Formada por aqueles Nos quais O espírito domina Esses são os grandes Líderes espirituais Da igreja hoje Homens que estão Procurando restaurar O homem Ao seu campo de ação Espiritual original Desenvolvimento triplo Deve haver Uma educação tripla Para tornar Uma sociedade sã Segura E progressiva Uma realização Puramente intelectual Carece do equilíbrio Do governo E da disciplina Que somente O espiritual pode dar Isso explica A onda de crimes Que está varrendo A terra Por duas gerações Temos desenvolvido O físico E o mental Às custas Do espiritual Quando as crianças Não tem nenhum Treinamento espiritual Em casa Ou na escola E não são levadas Ao contato Com ele Na igreja Elas desenvolvem Inconscientemente Um individualismo Normal Esta é A base Da anarquia Todo homem Se torna Uma lei Para si mesmo A gratificação De seus desejos A realização De seus próprios planos A ignorância Completa Da responsabilidade Pessoal Para com seu irmão São resultados Todos os homens Normais Anseiam Pelo sobrenatural A esfera Do sobrenatural Era a esfera De atuação Original Do homem Aqui Ele reinava Como rei O pecado Veio E ele foi Destronado Contudo Ao longo Da história Humana Vemos a busca Do homem Pelo miraculoso Satanás Ofereceu ao homem Muitos substitutos Mas todos Têm sido Decepcionantes O espírito Deve reinar Quando Deus Criou o homem Ele planejou Que o seu espírito Fosse a força Dominante O pecado Destronou o espírito E fez o corpo Ou a mente Ficar dominante A humanidade Está dividida Entre aqueles Cujas mentes Governam sobre o corpo E o espírito E aqueles Cujos corpos Governam sobre a mente E o espírito Entre os grandes Líderes No mundo Educacional Financeiro E social A mente É dominante E noutra Larga parcela De pessoas Na nossa terra O físico É dominante Uma geração Atrás Ensinávamos Aos meninos E meninas Que eles Precisavam Manter o corpo Em sujeição Ou eles O destruiriam Hoje Em nossas escolas O físico Tem predominado O cristianismo Restauraria o espírito Ao lugar de domínio Se tivesse oportunidade O homem Precisa ter Alimento Para sua natureza Espiritual A natureza espiritual Do homem Deve ser Exercitada Desenvolvida Treinada Até que predomine Sobre o intelectual E o físico Quando isso Torna uma realidade O homem Deixa sua Desobediência A lei Este despertar Da natureza espiritual Do homem Nos leva A nossa consciência Moral Ela desenvolve Em nós Uma responsabilidade Para com nossos Colegas Um homem Ser educado Mentalmente Significa ser Um terço Educado Ser educado Mentalmente E fisicamente Significa ser Dois terços Educado Ser educado Mentalmente Fisicamente E espiritualmente Significa ser Uma educação Abrangente O porquê Do bolchevismo Deixar de fora O espiritual E exagerar No mental Faz do homem Um anarquista Uma força Desequilibrada Descontrolada E perigosa No mundo Tire o sobrenatural Do cristianismo E seu sabor Acabará O elemento Que o torna Atrativo Para a juventude Ficará Eliminado O cristianismo Precisa ter em si Um Deus vivo Alguém que reine E exija Certo sacrifício Pois religião Sem autonegação É falha Ao longo De todas as eras Tem havido Um combate Do sobrenatural Versus O intelectual O Deus dos milagres É o Deus do ser humano E quando você elimina O elemento milagroso Você retira O elemento atrativo Do cristianismo Capítulo 16 Comunhão E relacionamento Fiel é Deus Pelo qual Fosse chamados Para a comunhão De seu filho Jesus Cristo Nosso Senhor 1 Coríntios 1,9 O plano todo Da redenção Se concentra Nesta maravilhosa Palavra Comunhão Pois O que significaria A redenção E a nova criação Se ele não tivesse Nenhuma comunhão Com seus filhos Os segredos do Senhor Estão com aqueles Que estão Em comunhão Com ele A razão Pelo qual Os crentes São incapazes De vir A palavra E desfrutar Dos frutos E privilégios Em Cristo É porque Sua comunhão Está quebrada Ou porque Eles têm um tipo Inferior de comunhão A felicidade Da casa Está na comunhão Entre os membros Dessa casa O fruto real Da vida É a comunhão Nunca haveria Divórcio Se a comunhão Não tivesse sido Quebrada Por marido e mulher Quando eles Estão em comunhão Desejam ter filhos Quando estão Fora da comunhão Eles evitam Até mesmo Pensar nisso Quando a comunhão Está quebrada Eles simplesmente Vivem juntos Eles se suportam Um ao outro O desejo De comunhão É a razão Para o casamento E a alegria Da comunhão É frutificação No casamento Quando alguém Nasce de novo E se torna Uma nova criação A maior alegria Que o Espírito Possa conhecer Provém de sua Comunhão com o Pai Com Jesus E com a palavra Uma coisa que quebra A comunhão no lar É um ato impensado Uma palavra Ou um olhar rude Isso machuca o coração Fere a natureza espiritual A comunhão Não é uma coisa mental Mas algo espiritual A mente entra Em harmonia com o Espírito E melhora a comunhão Quando a comunhão Com o Senhor É quebrada A Bíblia se torna É um livro fechado Que só condena E machuca Esta é a razão Pelo qual as pessoas Que estão fora da comunhão Não tem apetite Pela palavra Elas não tem nenhum desejo Pela oração Elas não podem usar O nome de Jesus Com algum grau De contentamento Ou de alegria A natureza espiritual Delas Está entorpecida Como uma mão paralisada O Espírito diz O que temos visto E ouvido Anunciamos também A vós outros Para que vós Igualmente Mantenhais comunhão Conosco Ora A nossa comunhão É com o Pai E com o Seu Filho Jesus Cristo Estas coisas Pois Os escrevemos Para que a nossa Alegria Seja completa 1 João 1 3 e 4 Você entende a diferença Entre felicidade E alegria? A felicidade Vem de uma associação Correta A alegria Vem da comunhão Com o Pai Através da palavra É uma estranha E doce Experiência Ter a oração Respondida Saber que No nome de Jesus Você pode expulsar Demônios Libertar os homens Você pode trazer Alegria Ao coração Do Pai E ao Seu próprio Coração Se dissermos Que mantemos Comunhão Com Ele E andarmos Nas trevas Mentimos E não praticamos A verdade Se porém Andarmos Na luz Como Ele Está na luz Mantemos Comunhão Uns com os outros E o sangue De Jesus Seu Filho Nos purifica De todo o pecado Nossa comunhão É tripla Com o Pai Com a palavra E uns Com os outros Também Eu poderia Acrescentar Com nós Mesmos Quando sua comunhão É quebrada Você sabe Que perdeu Alguma coisa Você briga Com sua própria Mente E se acusa E se acusa De ter feito Algo Que a quebrou E o privou De sua alegria Se formos Tão insensatos Em dizer Que não temos Pecado Ou Que fizemos Alguma coisa Que quebrasse Nossa comunhão Estaremos Falando mentira Pois O Pai Nunca remove Sua comunhão De alguém Que está andando Na luz 1 João 2 8 e 9 Aquele que diz Estar na luz E odeia Seu irmão Até agora Está nas trevas Aquele que ama Seu irmão Permanece na luz E nele Não há nenhum tropeço Aquele porém Que odeia Seu irmão Está nas trevas E anda nas trevas E não sabe Para onde vai Seu espírito Está na escuridão Mas 1 João 1 9 diz Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Os pecados E nos purificar De toda injustiça 1 João 2 1 Estas coisas Vos escrevo Para que não pequeis E se alguém pecar Temos um advogado Para com o Pai Jesus Cristo O justo No momento Em que você Quebra a comunhão Você deve dizer Pai No nome de Jesus Me perdoe E o seu advogado Assentado A destra do Pai Assume o seu caso E restaura A sua comunhão Quebrada Não é seguro Estar fora da comunhão Por um momento Pois Quando você está Fora da comunhão Está em comunhão Com Satanás Sem proteção Você vê Que está nas trevas E não pode tomar Decisões sábias Não pode obter A vontade de Deus Você nunca será guiado A falsos ensinos Enquanto estiver Em comunhão com ele Quando você Quebra sua comunhão Isso não significa Que você Quebrou o seu relacionamento Você ainda É seu filho Somente ele Pode quebrar Seu relacionamento Somente você Pode quebrar Sua comunhão É de vital importância Que você conheça Esta lição E ande à sua luz Pois Você nunca sabe Quando precisará Da capacidade De se aproximar Do Pai Sem temor Por si mesmo Ou por algum ente amado Assim Ande na luz Como ele está na luz Ninguém pode usar o nome Enquanto está fora da comunhão É vitalmente importante Que se mantenha Na mais completa comunhão Em todo momento Capítulo 17 Nossa iniciativa espiritual Na oração O empecilho Para nossa iniciativa Espiritual Em oração Provém da negligência Em ler E se alimentar Da palavra Isso é uma evidência De um tipo inferior De comunhão espiritual Quando perdemos Nossa iniciativa espiritual Perdemos algo Que nos levaria A vitória Em situações difíceis É tempo então De nos entregarmos Ao estudo da palavra É o estudo pessoal Da palavra Que conta Sempre que sua fé Perde sua agressividade Os sentidos Predominam Sempre que as coisas Espirituais Assumem O segundo lugar É uma evidência De que as realidades Das coisas divinas Estão sendo perdidas De que o conhecimento Que vem pelos sentidos Está Vagarosamente Porém Firmemente Conseguindo Obter o domínio Ele domina Nas Encruzilhadas Entre aspas Onde é necessário Que tenhamos Um discernimento Espiritual Aguçado Não podemos Ter uma atitude Negativa Para com a palavra Nós Sentimos Mentalmente A palavra Ao invés De agir Sobre Ela Essa audácia Santa É perdida O coração Não estará Dizendo Hoje Posso fazer Todas as Coisas Nele Quando a Iniciativa Espiritual Fica Fraca Você nunca Ouvirá Alguém Dizer Maior É aquele Que está Em mim Do que as Forças Que me Cercam Isso acontece Quando as Grandes Coisas Das Escrituras São Vistas Como Doutrinas Em vez De Realidade Quando as Opiniões Dos homens São colocadas Acima Da palavra De Deus Disso Crescerá Um complexo De Inferioridade Na esfera Espiritual Sempre Que seu Coração Perde Sua Ousadia Para com o Senhor Sua Intrepidez Em agir Na palavra Você Estará Em perigo A vida De oração Perdeu Sua Realidade E as Coisas Dos sentidos Tomaram Seu Lugar Você Vê Que esta É uma Doença Espiritual Real Agora O corpo Se torna Indefeso A mente Onde a Doença E o medo Crescem E amadurecem Está Sob domínio De um Poder Exterior E você Está Numa Condição Perigosa A cura É voltar Para a Palavra Novamente Entregando-se A ela Resolutamente Tomando Seu Lugar Recuse-se A desistir De sua Confissão Sua Responsabilidade Temos Temos Visto As Possibilidades Maravilhosas Que Pertencem Ao Crente Que Conhece A Autoridade E O Poder Que Estão Investidos No Nome De Jesus E Esse Conhecimento Leva Consigo Uma Responsabilidade Que Não Pode Ser Ignorada Você Nunca Mais Poderá Ser O Mesmo Tipo De Crente Que Você Foi No Passado Você Percebeu De Relance O Que Poderia Fazer Se Ousasse Usar A Autoridade Que Agora Pertence A Você Porque No Momento Em Que Você Foi Recriado Este Nome Se Tornou Seu Isso Lhe Dá Uma Oportunidade De Ajudar Aqueles Que Estão Ao Seu Redor A Maioria Dentre Nós Foi Educado De Forma A Cortejar Nossas Fraquezas E Falhas E A Pensar Sobre Nossa Falta De Capacidade Mas Há Pessoas Doentes E Necessitadas Que Poderiam Ser Ajudadas Por Meio Desse Nome Há Aqueles Que Estão Presos Por Hábitos A Quem Satanás Governa Com Uma Mão Impiedosa Que Poderiam Ficar Livres Se Você Assumisse O Seu Lugar Eu Quero Que Você Note A Distinção Entre João 14 13 14 E João 16 23 24 E Tudo Quanto Pedir Diz Em Meu Nome Eu Farei Para Que O Pai Seja Glorificado No Filho Se Pedir Diz Alguma Coisa Em Meu Nome Eu O Farei Com Isso Vejamos Marcos 16 Do 17 Ao 20 Quem Crer E For Batizado Será Salvo Mas Os Que Crerem Em Meu Nome Expulsarão Demônios Falarão Novas Línguas Pegarão Nas Serpentes E Se Beberem Alguma Coisa Mortífera Não Lhes Fará Dano Algum E Imporão As Mãos Sobre Os Enfermos E Os Curarão Ora O Senhor Depois De Teres Falado Foi Recebido No Céu E Assentou Se A Direita De Deus E Eles Tendo Partido Pregaram Por Todas As Partes Cooperando Com Eles O Senhor E Confirmando A Palavra Com Os Sinais Que Se 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 Note Cuidadosamente Que Esta Escritura Difere De João 16 23 24 Onde Jesus Diz E Naquele Dia Nada Me Perguntareis Na Verdade Na Verdade Vos Digo Que Tudo Quanto Pedidos Ao Meu Pai Em Meu Nome Ele Vou Nesta Escritura Você Está Orando Ao Pai Em Nome De Jesus Em Seus Louvores E Petições Você Vai Ao Pai Em Nome De Jesus Na Outra Escritura Você Não Está Orando Mas Está Usando A Autoridade Do Nome Para Curar Os Doentes Expulsar Demônios E Libertar Homens E Mulheres Atos 3 Do 1 Ao 10 Ilustra Isto Pedro Não Orou Quando Disse Ao Homem Impotente Em Nome De Jesus Cristo O Nazareno Levanta-te E Anda Não Há Nenhum Registro Deles Orando Pelos Doentes No Livro De Atos Ele Simplesmente Impunha As Mãos Sobre Eles Mandavam Que O Adversário Saísse E Que O Doente Se Levantasse E Andasse Em Marcos 16 Você Pode Ver Que Desde O Momento Em Que Um Homem Nasce De Novo Espera-se Que Ele Comece A Usar Esse Nome Você Impõe Suas Mãos Sobre Doente E Diz Doença Deixe Esse Corpo Outro Fato Surpreendente Era Que O Nome Era Amplamente Usado Na Cura De Homens E Mulheres Não Crentes Esse Evidentemente Era O Método De Deus De Fazer Propaganda Do Ministério Assim Você Pode Impor As Mãos Sobre Os Não Salvos Quando Você Percebe Que Essa Autoridade Foi Dada Aos Membros Individuais Do Corpo De Cristo E Não Ao Ministério Exclusivamente Isso Coloca Responsabilidade Justamente Sobre Cada Crente Você Não É Somente Um Membro Desse Corpo Mas Se Tornou Um Membro Responsável Outro Fato Significativo É Que As Palavras Fé Ou Crer Não Ocorrem Nessas Passagens De Escrituras Do Evangelho De João É Evidente Que O Crente Tinha O Direito Legal Ao Uso Do Nome E Que Usar A Habilidade Que Deus Havia Dado Não Era Um Problema De Fé Mas De Obediência Últimas Palavras Você Acabou De Ler Este Livro Extraordinário Muitos Pensam Que Ele É Uma Das Mais Notáveis Mensagens Que Foi Dada A Igreja No Século XX Qual É A Sua Responsabilidade Depois De Tê-lo Lido Você Deveria Ajudar Nos A Passar Essa Mensagem A Os Homens E Mulheres Que Tão Desesperadamente Precisam Dela Este Livro Mudou A Vida De Oração E O Pensamento De Centenas De Milhares De Pessoas Disse Que As Primeiras Dez Mil Cópias Tenham Mudado A Vida De Oração De Toda A Costa Do Pacífico Onde Quer Que Esta Verdade Tenha Ido Seria Possível Que Você Convidasse Alguns Seus Amigos Para Sua Casa E Começasse Um Estudo Bíblico Seguindo Este Livro E Lendo Cuidadosamente Com Sua Bíblia As Mãos Você Também Deveria Lê-lo Juntamente Com Meus Outros Livros Se Alguém Entende O Que Está Escrito Neste Livro Nunca Precisará Viver Uma Vida De Derrota Vida 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 Vida